Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 28 de junho de 2023, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 434-2023, de autoreio do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 9.395, de 9 de setembro de 2021, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência, saúde, assuntos da criança, do adolescente, do idoso, servidor público, orçamento, finanças, centralização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Luiz Paulo. Pela ordem, não me perdoa. Questão de ordem. O deputado doutor Serginho. O senhor, no seu parecer, acolheu três emendas? Deputado Luiz Paulo, parece que o autor do projeto está solicitando e se houver a concordância do plenário para inverter a pauta para ele tentar negociar... Não, eu estou dizendo o seguinte. As emendas que eu produzi foram no intuito de melhorar o projeto. Se V. Exª concordar, é incluir no item 10 do artigo 14 o fisioterapeuta, que ele botou o terapeuta ocupacional. No artigo 9A, é incluir as pessoas com deficiência. E no artigo 12B, é só a redação, ele tinha escrito a pessoa com transtorno. Nós corrigimos para a pessoa diagnosticada com transtorno. Aí eu retiro as emendas. E também, se ele não quiser nenhuma das três, fica como tal o retiro da mesma forma. Não há problema para mim. Eu estou aqui dizendo que eu não sou problema. Eu sou solução. Só isso. Com vossa autorização, a gente inverter a ordem do... Vamos inverter a pauta, assim, submetendo aqui ao plenário. A gente faz uma inversão até discutir as emendas. Todos de acordo? Seguiremos a pauta. Anuncio o regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 438-23, de autoreio do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica notificar as empresas de telefonia, internet e TV a cabo para a remoção dos fios inversíveis nos postes. pareceres das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade, com emendas, relatou o deputado Felipe Raves. Pendentes de pareceres das comissões de Minas, Energia, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir pareceres pela comissão. de Minas, Energia, deputado Tiago Rangel, deputado André Correia, deputado Brazão, deputado Felipe Pobel, deputado Guilherme Della Role, deputado Felipe Soares, deputado Rodrigo Amorim, deputado Renato Machado, deputado Chico Machado, deputado Fásio Silva, a presidência designa relator especial, deputado doutor Serginho. É desse projeto... Senhora, presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Novamente, questão de ordem. Doutor Serginho agora vai dar parecer pela comissão de orçamento, é isso? Minas, Energia. Minas, Energia. Parecer favorável. Não, querido. É que ele realmente parece um mineiro que trabalha nas minas de carvão da Inglaterra. Parece um Lorde inglês. Mas, senhora presidente, é que eu apresentei esse projeto também... Duas emendas. Duas emendas. Não, duas... É, duas emendas. Duas emendas. Duas, não. Três emendas. Não, duas emendas. Também para dizer para o doutor Serginho, a mesma coisa que eu disse na CCJ. Se quiser incorporar as emendas no parecer de Minas e Energia, incorpore que eu retiro. E se também não desejar, eu retiro da mesma forma. Parecer favorável incorporando as emendas do deputado Luiz Paulo. Pela ordem, presidente Tia Ju. Pois não, deputado. Democrática, afetiva e renovável. Tia Ju, houve um problema com o elevador. A gente ficou dez minutos para descer. Mas há uma questão sobre esse projeto, que é o seguinte. Há uma lei que já determina a remoção. Há uma lei que eu sou coautor com o deputado, delegado Carlos Augusto. É a lei 6588, de 2019. Portanto, ela tem quatro anos. Ela determina a retirada. Então, eu sugiro, deputado doutor Serginho. Doutor Serginho. Eu sugiro, deputado, que vá à reanálise da CCJ, para a CCJ tentar salvar o projeto, que é um projeto bom. Deputado Carlos Mink, a CCJ já deu parecer. Sim, mas aí é que está. Com emendas. Eu sei, mas deixa eu dizer. Mas as emendas se referem à lei existente? Era bom verificar isso. Porque, veja, nós temos, deputado Atia Ju, presidente, nós temos um precedente aqui, que diz o seguinte. Havendo uma lei, a qualquer momento, um deputado pode pedir para a CCJ reexaminar. Há uma lei idêntica. Deixa eu colocar aqui, deputado Carlos Mink, para não haver a prejudicabilidade do projeto, a CCJ já deu parecer na CCJ. Inclusive, eu não defendo a prejudicabilidade. Eu defendo que o projeto seja emendado para salvar o projeto, que é bom, que ele modifique a lei existente, que é de remoção de fios, e acrescente alguns pontos, como a gente faz normalmente. Eu não defendo a prejudicabilidade. Eu defendo que seja um projeto que modifique a lei existente, acrescentando dispositivos. Deputado Carlos Mink, até buscaria fazer, mas já houve o parecer da CCJ, não tem nem como alterar isso. Já houve. Aqui a gente só está colhendo o parecer Não foi nem Plenário, foi em sessão da CCJ. Minas e Energia, Economia e Orçamento. Não está colhendo o parecer da CCJ. Ela já deu o parecer na comissão. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Eu, como presidente da Comissão de Minas e Energia, para dar o parecer, porque o elevador ali já travou. Já foi dado pelo doutor Serginho. É porque o elevador ficou travado. Já fomos informados, mas o doutor Serginho foi designado. no projeto. Senhora presidente, a condução de vossa senhora, não tem objeção nenhuma da senhora chamar o feito à ordem e conferir a relatoria para o deputado Thiago. Vou chamar os trabalhos à ordem e invocar novamente o projeto de lei 438-23, pedindo o parecer da Comissão de Minas e Energia pelo presidente Tiago Rangel. Favorável, presidente. Com uma emenda. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes, deputado Daniel Liberon, deputada Célia Jordão, deputado Felipe Soares, deputada Dani Balbi, deputado Thiago Rangel, deputado Valdo Seaza, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Lembrando que a CCJ não deu parecer, Minas e Energia foi quem deu parecer. Economia. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos até encontrar o entendimento. Está suspensa a sessão. Acrescentando nos termos da lei 958.5.8.8.8. Então, tem que aumentar de vida em algum, nos termos da lei que a gente não deu parecer. Não deu parecer. Não precisa nem falar aí mesmo. Valeu. De ajuda. Resolvido. Dá o parecer. É. Já chegaram a um acordo, então, voltando para acolher o parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Val Seasa. Parecer favorável com emenda, tia Jú. Sra. Presidente, deputado... Eu solicito que trocou o relator. O parecer de ambos é favorável com emendas no plural, porque tem uma emenda do Tiago e tem duas minhas, nós estamos retirando. Então, é parecer com emendas, é só no plural. Tem que ser no plural, deputado, para acolher tantas emendas. É porque eu sabia que tinha uma emenda, mas tem emendas... Mas tem a do deputado Luiz Paulo. Então, parecer favorável com emendas, inclusive com a do Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo. Deputado Luiz Paulo, voto favorável ou acompanha a CCJ? Não, a CCJ não... Favorável. Com emendas. Com emendas. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Minas e Energia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai à redação final. Anuncio, só fazendo a consulta antes de anunciar, se já houve acordo do primeiro projeto, o 434 de 23. Ainda não, vamos seguir na pauta aqui. Em tramitação ordinária, em... Segunda discussão, a redação do Vencido assim emendada. Projeto de lei nº 564A, de 23, de autoridade dos deputados Autônio de Paula, Pai, Alain Lopes, Felipe Soares, Fábio Silva, Samuel Malafaia, Índia Armelal, Rosenberg Reis e Tia Ju, que declaram o evento religioso Marcha para Jesus como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, mandam-se como estão. Abrovado. Em votação, a redação do Vencido assim emendada. Senhores que aprovam, mandam-se como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, em segunda discussão, redação do Vencido, Projeto de lei nº 67A, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei nº 5.0645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Povos Indígenas a ser comemorado no dia 19 de abril. Em discussão, não havendo quem queira... É para discutir, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, muito rápido. O projeto de autoria da deputada Verônica Lima é superimportante, dado que é importante dizer que o Dia dos Povos Indígenas, já comemorado nacionalmente no 19 de abril, agora, corretamente chamado Dia dos Povos Indígenas, na verdade, era o Dia do Índio. Então, portanto, é muito importante a valorização da diversidade, dos princípios e das culturas dos povos indígenas, originários. Ressaltar também que essa proposta é muito da nobre colega Verônica Lima, constitui uma reparação histórica, senhora presidenta, reconhecendo o direito desses povos de fortalecer suas identidades, línguas, religiões, Então, é muito importante, e não menos importante, é importante, vale frisar, que o Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas que cumprem um papel extremamente relevante que atravessa já gerações na preservação da floresta amazônica, dos ecossistemas, da fauna e da flora brasileira, protegendo e contribuindo, assim, para um meio ambiente sustentável. Em um contexto, senhora presidenta, de diluição das terras dos povos originários e indígenas, o território Yanomami, que conta com o maior território indígena do nosso país, com mais de 10 milhões de hectares, enfrentou uma grave crise humanitária em razão do avanço do garimpo ilegal, mas fato que foi ignorado no antigo governo e que, em consequência, de acordo com o último informe semanal da Saúde do Centro de Operações de Emergências e Yanomami, de 7 de junho, resultou, senhora presidenta, em 129 mortes no território, a maioria, 43,4%, entre crianças até 4 anos de idade. Então, essas iniciativas legislativas, como aponta, a querida deputada Verônica Lima, é fundamental. Por isso, eu pedi para discutir, já parabenizando a deputada e a vossa excelência. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a autógrafo. Presidente, e a juro? Pela ordem. Pois não, deputado, Antônio de Paula, pai. Apenas, presidente, muito me honra fazer uso da palavra com a senhora, tomando assento aí à presidência. Agradecer aos deputados por ter votado na Lei 564-A, em que nós apresentamos, declara o evento religioso, Marcha para Jesus, como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer aos colegas que votaram, foi aprovado. E todos estão convidados. Quando da realização da marcha, estarem presentes lá. Até porque, Brasil, somos um país, na sua maioria, cristãos, e marchar para Jesus, com certeza, é um exercício da fé. Obrigado, presidente. Obrigada. Retornaremos agora à pauta, nós tínhamos fazendo inversão de pauta, porque estava aguardando um acordo no projeto de lei 434-23, de autoridade do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 9.395, de 9 de setembro de 2021, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, colhendo os pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, saúde, assuntos da criança e adolescente e idoso, servidor público, servidores públicos, e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputada Verônica... É muito rapidamente, eu acabei perdendo o time aqui, presidenta, a oportunidade de falar muito rapidamente... Sobre o seu projeto 67A de 2023. É, é só uma declaração de voto muito breve dizer, primeiro agradecer aos colegas que deram um parecer favorável por onde esse projeto nosso passou, a possibilidade de colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro uma data comemorativa muito importante, nós estamos assistindo no Brasil inteiro o ataque que os povos originários têm sofrido, a possibilidade de a gente colocar essa data que é tão importante, é um marco para o Estado do Rio de Janeiro, os povos originários precisam ser protegidos, essa cultura que é uma cultura tão importante dos povos originários pode ser celebrada no calendário do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço aos colegas que votaram favoravelmente. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça no projeto 434 de 23, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo. Pedindo forma final de redação. Deputado Rodrigo Amorim. Pedindo forma final de redação, presidente. Deferido o pedido de vossa excelência. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Presidente, favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado Tande. Nosso querido médico Tande. Não, não sou médico não, presidente. Mas eu que não sou besta nem nada, sou bom aluno do nosso professor Luiz Paulo, pareceria favorável com emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Pedir atenção ao pessoal aí da mídia para colocar no painel o projeto que está em votação, o 434 de 2023, por gentileza. Favorável com emendas. Obrigada, deputado Munir. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o deputado Júlio Rocha, embora ele não esteja prestando atenção. E quero dizer, deputado Júlio, que a lei que vossa excelência altera é uma lei de minha autoria com o deputado Márcio Pacheco. O deputado Márcio Pacheco, numa das nossas legislaturas, antes de assumir a presidência da CCJ, presidia a Comissão de Pessoa com Deficiência. E foi ali, assistindo uma audiência dele, que eu me aproximei desse tema, que é o tema das pessoas com aspecto autista. As observações que o senhor faz são muito pertinentes. E é natural que esse projeto, que é bem anterior ao ano de 2021, na verdade, ele foi apresentado na primeira legislatura, até 2018. E é interessante que o senhor traz, sobretudo porque o senhor faz um alerta, exatamente pela necessidade do diagnóstico precoce, pela necessidade que essa equipe médica seja multidisciplinar, entendendo que, muitas vezes, quem está na ponta não tem condição de analisar, portanto, não faz o diagnóstico corretamente. E melhor do que tudo isso, eu achei, foi a validade do laudo técnico. Porque isso, sem dúvida nenhuma, vai eliminar uma série de contratempos que são colocados com os pais, na medida que esses laudos tinham validade. Então, eu não vou colocar nenhuma emenda, apenas aplaudir o seu projeto, e o nosso parecer, pela Comissão de Servidores Públicos, entendendo que o projeto qualifica, ou melhor, alerta pela necessidade da qualificação de servidores, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai a autógrafo. Desse do... Do deputado Júlio Rocha. Ah, tá, porque eu tinha te falado que a gente retirou a emenda. Só para ressaltar, senhora presidenta, que a gente tem visto o esforço do deputado Júlio Rocha, nesse tema, a gente reconhece a importância de falar do espectro autista. Inclusive, nós temos recebido, pela Comissão de Defesa das Mulheres, senhora presidenta, toda uma situação em que, nas escolas, nós, deputado Júlio Rocha, não tem os mediadores. Tão necessário para essas mães terem uma qualidade de ensino para os seus filhos do espectro autista. Então, nós retiramos a emenda, a emenda da bancada do pessoal, contribuindo assim, para que o projeto pudesse caminhar e ser aí transformado numa lei. Muito obrigada, presidenta. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 1845 de 2020, autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre troca imediata de bens essenciais com vícios de qualidade ou quantidade do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa do consumidor favorável, economia e indústria de comércio favorável, orçamento de finanças e fiscalização financeira favorável, com emenda. Relatores, deputado Luiz Paulo, Zaidan, Dani Balbi e Douglas Ruas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4123 de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei número 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do encontro dos colecionadores de carro antigo do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relatores, deputado Vinícius Cousolini. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio em votação, em discussão única, a indicação legislativa número 47, de 23, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a instituição, a instituição do programa Segurança nas Escolas, no âmbito do Estado, das escolas públicas e estaduais, de ensino e das outras providências. Pareceres da comissão de indicação legislativa, favorável. Novo parecer às emendas de plenário da comissão de indicações legislativas favoráveis às emendas número 1, 2 e 3, contrárias às emendas 4, 5, 6, 7 e 8. Relatores, deputados Felipe Soares e Felipe Soares, em votação o parecer da comissão de indicação legislativa às emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voto contrário, te ajudo. Voto contrário. Só para declarar o voto. Evidentemente... Voto contrário da bancada do PSOL. Da bancada do PSOL. A gente tem lutado muito, Tia Ju, para que haja um programa de prevenção à violência nas escolas. A gente entende que isso passa por uma série de dimensões, como garantir condições de funcionamento digno nas escolas hoje. tem carência de todo tipo de profissional. Falta porteiro, falta inspetor, falta professor. As escolas não têm assistente social, não têm psicólogo. Passa também por uma integração com a segurança pública. Quero destacar as ações de inteligência, que têm conseguido mapear as tentativas de planejar e forjar ataques. Agora, o projeto do deputado Márcio Galberto cria uma série de situações que não foram sequer discutidas. Como é uma indicação legislativa, nós não vamos pedir verificação. Se fosse, a gente pediria verificação, porque o projeto cria uma série de situações, de cargos, de que não foram sequer debatidos para ter um mínimo de profundidade. Segurança nas escolas é coisa séria. Não é para ninguém tirar proposta da cachola e botar para ser votado. Então, a posição do pessoal é contrário a esse projeto. Somos favoráveis, sim, a um programa de segurança nas escolas, mas não isso aqui, sem discussão, sem base, e numa perspectiva não de prevenção de acolhimento, mas numa perspectiva de vigilância. Para discutir, Tia Ju? Está em votação. Não pode discutir a indicação? Só queria registrar voto? Assim que eu te dou a declaração de voto, mas eu preciso cantar aqui, terminar de cantar o projeto. Em votação, a indicação legislativa, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Para declaração de voto, deputada Índia Armelal. Queria deixar o voto favorável declarado, porque o que mais precisamos é de um programa de segurança nas escolas. E eu não entendo qual é o medo de ter segurança nas escolas. Os locais mais seguros, ninguém reclama, mas quando vamos impor isso nas escolas, tem um alerta muito grande, e a gente até agora não sabe por quê. Então, quero parabenizar o Márcio Galberto. Ele conta com todo o meu apoio e com a maioria da bancada da casa, o que for preciso para proteger os nossos crianças, professores e todos que estão dentro das escolas, eles terão nosso apoio. E parar com esse negócio, que estamos apenas incentivando a violência. Obrigada, Tia Ju. A presidência gostaria de aproveitar o coro altíssimo da presença dos deputados e deputadas e anunciar as sessões de amanhã. Na sessão ordinária, na hora do dia de amanhã, iremos votar as mensagens do PL 14, 20, de 23. Atenção, senhores e senhoras deputados. Mensagem 17. O PL 14, 18, de 23. A mensagem número 15. Na primeira extraordinária, o PL 14, 16, de 23. Mensagem número 13. O PL 14, 21, de 23. Mensagem 18. Na segunda extraordinária, será trazido o PL 14, 22, de 23. Mensagem 19. PL 14, 17, de 23. É a mensagem 14. Número 14. Na terceira extraordinária, isso no dia de amanhã, todos. será trazido o PL, o PL C, 8, de 23, mensagem número 20. O PL 14, 19, de 23, mensagem número 16. Estão todos convocados para as sessões de amanhã. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 16, 27, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Roberto Casumi Baldas Miura, coronel médico do CBMERGE, pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovado, vai a publicação. Anuncio, projeto de resolução número 51, de 2023, de autoria da deputada Rafael Nobre, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor prefeito de Nilópolis, Abraão Davi Neto, pareceres das comissões de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovado. Abstenção da deputada Marta Rocha. Questão de ordem, presidente. Já aprovou? Vai a promulgação, o projeto 5.1.2023. A declaração de voto, só um minutinho, é colher a abstenção da bancada do PSOL, que vota contrário, não é abstenção, contrário. Bancada do PSOL, contrário. Pois não, deputado, é questão de ordem ou declaração? Não, eu quero agradecer só pelo projeto. Declaração de voto. Só, presidente, só quero agradecer meus pares presentes por estar aprovando a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. A meu amigo e irmão, prefeito de Nilópolis, que tem quatro mandatos de vereador, de prefeito, e vem fazendo excelente trabalho em Nilópolis, então acho que é mais do que merecido agradecer todos meus pares presentes. Obrigada. Deputado Tande, não? Anuncio o projeto de resolução 145.23 de autoria do deputado Tande Vieira, que é concede a medalha e tira dentes, e respectivo diploma ao doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, para ser da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou o deputado Fred Pacheco. Em discussão, para discutir o deputado Tande Vieira. Presidente Chaju, doutor Antônio Braga Neto é um médico, ginecologista e obstetra, com mestrado e doutorado. Possui quatro pós-doutorados, dois na Universidade Estadual Paulista, um no Imperial College de Londres, um em Harvard, onde eu tive a oportunidade de estudar também. É um dos maiores especialistas do mundo na doença trofoblástica gestacional. E hoje é o coordenador da área de saúde da mulher, da Secretaria de Estado de Saúde, um ator bastante importante nas audiências públicas da nossa Comissão de Saúde. Um médico muito respeitado, muito admirado, que desenvolve um trabalho fantástico no nosso país e que merece receber essa medalha da casa. E eu agradeço a todos os companheiros que podem votar a favor. Obrigado. De ordem, presidente. Senhora presidente. Deputada. É que o deputado não quis dizer o Braga Neto que ele quer honrar não é o candidato a vice-presidente da República derrotado nas urnas. É só alertar, porque o cara aí, Braga Neto, vai dizer assim, voto não. E eu vou votar sim, é outro Braga Neto. É o Braga Neto médico. Deputado, deputada Élica já tinha pedido o deputado Chico, mas deputada Élica, como deputado Chico, é uma figura muito peculiar do nosso parlamento, já foi líder do governo, se vossa excelência permitir. Ele é cavaleiro, deputada Élica Taquimoto. A senhora. Então tá. Obrigada. Presidenta, eu queria consignar meu voto de abstenção no IL 47 barra 23. Eu tive todas as minhas quatro emendas rejeitadas, aí eu queria aqui consignar meu voto de abstenção. Obrigada. Consignado. Deputado Chico Machado. Eu quero consignar meu voto favorável. E se apresentarem também do Braga Neto, o ex-candidato a vice-presidente da República, ainda mais vou votar com mais vontade, ainda que é merecedor. Como esse senhor também é apresentado pelo Tandes, deputado Tandes, o nosso querido general Braga Neto também é merecedor dessa honraria. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, eu mando isso como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 63 de 2023, de autoria do deputado Otônio de Paula Pai, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio da mensagem dispondo sobre o programa estadual de fomento e incentivo à comunidade terapêutica. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. relatou o deputado Felipe Soares em discussão. Pela ordem. Pela ordem para discutir. É a mesma coisa, mas é sobre aquelas emendas. É. Então, deputada Tia Ju, conversei com o deputado Otônio Paula Pai, eu apresentei três emendas. Nós fizemos um entendimento, e por esse entendimento, eu vou retirar duas, e o deputado concorda em incorporar uma ao texto. Agora, nós estamos com uma dificuldade, eu falei com o nosso senador Marquinho, que há uma dificuldade, deputado doutor Serginho, que já foi dado parecer, a menos que fossem chamados trabalhos à ordem, e de comum acordo, um novo parecer incorporar. Se essa emenda, as outras duas eu retiro. Será que não pode uma questão de ordem? Deputado Carlos Mink, eu teria que chamar os trabalhos à ordem, mas não está, não está, a gente precisa ver as emendas, e precisa ter aqui o presidente da comissão. É o Felipe Soares, o relator foi deputado Felipe Soares, ele não está presente. O relator foi deputado Felipe Soares. Não pode incorporar, que já foi dado, poderia ser chamado os trabalhos à ordem, e o relator é incorporar as emendas, dá o parecer novamente, mas o deputado Felipe Soares... Mas, no caso do presidente, não pode ser o vice-presidente da comissão? Quem é o vice-presidente? Mas, aí, a gente vai ferir o relatório do relator, que já deu... Mas, deputado Tia Ju, o V. Exª tem razão. É claro que é uma excepcionalidade em vista desse acordo. É porque, se todos estivessem de acordo, V. Exª é uma democrata, e nós todos reconhecemos. Se todos estivessem de acordo, havendo um vice da comissão, V. Exª, chamando o trabalho à ordem, a gente já concordou. Tira duas emendas, incorpora uma, a gente já aprova o projeto hoje. O deputado tem interesse que se resolva isso hoje, logo. Tia Ju, presidente, nós entendemos, como autor do projeto, que essa emenda do deputado Carlos Lino contribui para o projeto. Mas, nós não queremos, também, atropelar o regimento interno. Mas, cadê as emendas? Então, é a mesa que decide. Na verdade, a gente pode estar abrindo um precedente aqui. É possível. A gente abre um precedente. Não obstante... Deputado... Seria melhor, deputado Ottoni, tirar o... Você necessitar, tirar de pauta... Nesse caso... De qualquer forma, se o deputado Carlos Lino mantiver a emenda, ele vai sair de pauta, de qualquer forma. Sim, mas eu queria já declarar que eu retiro duas emendas das três e que a outra está acordada com o autor. Quero já fazer isso. Mesmo uma contraria o regimento interno. Iria, é. A gente estaria abrindo um precedente. E abrir precedente é algo muito perigoso. Nós não queremos isso. Eu, como o autor do projeto... Então, é melhor deixar o projeto seguir novamente, porque ele vai sair de pauta de qualquer forma. Se o excelente tirar... Tudo bem. Fazemos assim. E seguem com as emendas. Fazemos assim. Mas eu quero que conste que eu estou retirando duas das três emendas e que a outra já acordo com o deputado. Eu quero isso. E vou mostrar agora... Quando votar, eu voto favorável. Porque a gente precisa tomar cuidado para não abrir precedentes aqui em plenário. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio indicação legislativa número 69 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro, no envio de mensagem dispondo sobre a destinação de recursos para atender a demanda que há na região norte-fluminense pela patrulha Maria da Penha. Parecendo a comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir, autora da proposta, deputada Élica Taquimoto. Deputado Chico Machado. Eu queria aproveitar a oportunidade de registrar a presença do ex-subsecretário de governo, Matheus Quintal, e atual secretário de saúde da cidade de Três Rios, do prefeito Joa. Quero aqui registrar a presença do meu amigo, Matheus Quintal, que me ajudou muito naquele curto período do que eu fiquei à frente da Secretaria de Governo. Muito obrigado. Deputada Élica Taquimoto. Vossa Excelência, o ponto de sete minutos e meio. Obrigada. Presidenta, eu gostaria de trazer breves, porém importantes justificativas para essa indicação legislativa da minha autoria, que solicita ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a destinação de recurso para atender à demanda que há na região norte fluminense, pela Patrulha Maria da Penha. Eu gostaria de aproveitar para compartilhar que no último dia, 19 de junho, aqui no Rio, com o ministro Flávio Dino, no lançamento do Pronace, nosso Estado, eu estive com ele. E o Pronace é uma política importantíssima, inovadora, desde que foi criada, para pensar e executar políticas públicas de segurança com cidadania. E, nesse dia também, eu estive com a tenente-coronel Cláudia Moraes, da PM do nosso Estado, uma profissional que muito nos orgulha com o seu trabalho frente ao programa Maria da Penha, Guardiões da Vida. Eu aproveitei essa agenda para falar com o ministro e com a tenente da minha preocupação com os dados de violência doméstica no interior. E, quando essa demanda chegou ao meu gabinete, a demanda do Norte Fluminense, a realidade se apresentava da seguinte forma, que eu trago aqui. Em São João da Barra, São Fidelis, São Francisco de Itabapuana, Campos do Goitacazes, gozavam, conforme informações obtidas, através da subsecretaria de políticas para as mulheres no campo de Goitacazes e trazida por mulheres de Campos, eles tinham apenas uma viatura para a execução das atribuições da Patrulha Maria da Penha. Ou seja, praticamente metade da região Norte Fluminense possui apenas uma viatura para essa finalidade. Então, atualmente, a região Norte Fluminense observa um aumento significativo dos casos de violência contra a mulher, e muitos dos quais com um desfecho trágico de feminicídio. E essa região é composta por nove municípios, dentre os quais o município de Campos dos Goitacazes, até por ser a cidade mais populosa entre as oito, e a única a possuir uma delegacia da mulher. apresenta, no caso, mais casos registrados via DEAM. E esse cenário torna ainda muito mais difícil o combate dos abusos e violência contra as mulheres. Muitas, inclusive, já são detentoras de medidas protetivas, mas que não chegam a serem beneficiadas pela proteção da Patrulha Maria da Penha, e acabam perdendo sua própria vida, como foi o caso de Flaviana Teixeira Lima, assassinada aos 23 anos pelo ex-companheiro enquanto trabalhava. Então, o crime aconteceu em travessão, distrito de Campos do Goitacazes. Flaviana possuía medida protetiva, volta a dizer, mas não chegou a fazer uso da Patrulha Maria da Penha. E o seu nome constava na fila de espera. Então, esse caso demonstra que uma viatura está sendo insuficiente para cobrir a cidade. E a situação é ainda pior ao considerar que a única viatura atende mais três municípios da região. Então, em menos de um mês, entre março e abril de 2023, Campos do Goitacazes e essas três cidades registraram quatro casos de violência contra a mulher, sendo que três culminaram em feminicídio. Em um deles, a vítima estava grávida de oito meses e houve também estupro contra a menor e um caso de transfobia seguido de assassinato. Em maio, foram duas tentativas de feminicídio. Uma mulher de 34 anos teve 70% do seu corpo queimado pelo companheiro e a sua filha presenciou o todo ocorrido. E uma mulher também grávida de oito meses teve a sua vida ameaçada por disparo de arma de fogo do seu namorado, que questionava fotos dela com a prima. Felizmente, essas vítimas sobreviveram. São quatro cidades, então, que juntas somam uma população superior a 1 milhão e 200 mil pessoas. E, considerando pela estimativa do IBGE, que as mulheres geralmente são mais de 50% da população, concluímos que uma única patrulha, Maria da Penha, é responsável por cobrir uma área com mais de 600 mil mulheres, tendo ainda que se deslocar por esses quatro municípios. Ou seja, não é suficiente. E meu mandato está à disposição das mulheres do norte fulminense. E, assim, eu estarei com elas lutando para que haja mais segurança e proteção para todas elas. E, dessa forma, eu espero que essa indicação legislativa chegue ao Poder Executivo e que tenha o devido atendimento. Obrigada, Presidenta. Não havendo mais quem queira discutir, encerra da discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição Legislativa. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. retornam ao autor para a elaboração da indicação simples. Incluído nós do dia, de acordo com o artigo, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei nº 271A de 2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a criação de cartilho e vídeo com cuidadas em casos de incêndio e estabelecimento de hospedagem e de outras providências. Pendentes pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa Civil, de Economia, Indústria, Comércio, Turismo e de Orçamento, Finanças e Desenção Financeira e Controle às Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, anunciar a presença do nosso secretário de Habitação, nosso eterno e querido deputado Bruno Dauari. Presidente, o parecer é favorável com subemenda à emenda 1, prejudicada à emenda 2 pela emenda 10 de plenário em primeira discussão, prejudicada à emenda 3 pela emenda 2 da Comissão de Turismo em primeira discussão, concluindo por substitutivo, presidente. Pedindo forma final. Pedindo forma final de redação. A presença defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Ottonio de Paula Pai. Deputado Ottonio de Paula Pai. Presidente, a Comissão de Defesa Civil acompanha o CCJ. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Daniel Liberon. Deputada Célia Jordão. Deputado Felipe Soares. Deputada Dani Balbi. Acompanhe o parecer da CCJ, presidenta. Pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha. Favorável ao substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, não pode estar impedido, que é substitutivo, deputado. Pode sim. Acompanhe o CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os estudantes que aprovam a modência de comissão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei. Pela ordem de registrar a presença do nobre deputado, secretário de Estado de Habitação do Rio de Janeiro. Nosso colega, deputado Bruno Dauari. Registrar ilustre presença de V. Exª, muito nos honra. Parabéns pelo trabalho que V. Exª vem desenvolvendo à frente da habitação no nosso Estado. Muito obrigado pela visita. Deputado Rodrigo Amorim. Sinto informar, V. Exª, que eu já tinha feito o registro. Presente, pela ordem. Deputado Jorge Felipe Neto. Só para dizer, registrar também, que a presença do Bruno Dauari muito nos abrilhanta aqui hoje. Mas fazer um pedido à nobre deputada Lucinha a respeito do próximo projeto. Houve por bem várias associações de escolas privadas ontem procurarem essa casa no sentido de buscar fazer um acordo, uma remediação do projeto que será cantado por V. Exª agora, que trata de ultraprocessados nas cantinas das escolas. Muito embora a Câmara do Rio tenha aprovado isso recentemente com grande alarde, há uma preocupação do setor, presidente, no seguinte sentido. primeiro, de transformar a cantina que hoje é uma renda acessória num custo para as escolas, principalmente para as pequenas escolas. E os ultraprocessados, em todo ou em parte, fazem parte da alimentação costumeira de todos nós. E aí eu queria pedir a sensibilidade da deputada Lucinha para dizer qual é a lista dos ultraprocessados e que a gente pudesse receber essas associações e chegar a um acordo que eles não mudassem o core business deles para virar um restaurante vegano e não uma cantina de escola. A lista dos ultraprocessados é o seguinte, vários tipos de biscoito, sorvete, balas e guloseimas em geral, cereais e sucarados para o café da manhã, até aí tudo besteira, concordo, mas vamos lá. Bolos e misturas para bolos, barrinha de cereal, sopa, macarrão, tempero instantâneo, molhos, salgadinho de pacote, refresco e refrigerante, iogurtes e quaisquer bebidas lácteas adoçadas ou aromatizadas, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para consumo, ou seja, a gente está falando do pão de queijo. Massas de pizza, hambúrguer, extrato de carne de frango ou peixe empanado do tipo nugget, salsicha, outros embutidos, pães de forma, pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces, produtos panificados, cujos ingredientes contêm substâncias como gordura, vegetal, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante ou outros. Até o pão francês entra nisso, presidente. Então, o pedido é para que a gente pudesse chegar em uma consideração com essas associações, ver se retirava por acordo o projeto de pauta, eu sei que já teve audiência pública, tudo isso, mas há uma preocupação que é real. Uma vez que essas escolas, essas associações, vão ter que mudar todas as cozinhas, contratar mais funcionários, um custo enorme, porque para manipular os alimentos que não são processados, eles vão ter que simplesmente mudar todo o regramento, é importante essa casa entender isso, da própria vigilância sanitária. Para você fazer um ovo numa panela, você vai ter que mudar a cozinha inteira, por isso que as cantinas são como são. Então, não adiantaria fazer essa regra sem também fazer uma adequação da própria vigilância sanitária para isso. Mas esse é o pedido, presidente. Se não tiver acordo, tudo bem, eu fiz minha parte. As emendas ao projeto foram todas retiradas, sendo assim, vai a votação, o projeto original, não haver acolhida de emendas. Os senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado, vai autógrafo. Verificação, presidente. Já passou, já cantou. Já cantou. Verificação de votação. Isso é regimental, presidente. Como? Verificação de votação. Gente, prestem atenção. A hora de pedir verificação, presidente, é quando a vossa excelência fala que foi aprovado ou rejeitado. Não é anteriormente. Mas eu aprovei antes de pedir de verificação. Não, não, não. Verificação. Presidente, verificação, presidente. Mas ele pediu verificação. Eu não ouvi verificação aqui. Verificação de votação, presidente. Eu cantei, senhores que aprovam, mas depois... Estou pedindo verificação, presidente. Na dúvida, eu gostaria de solicitar a TV Alerj, porque eu tenho certeza que não foi chamada antes. Olha só, o projeto foi cantado por vossa excelência como presidente. Foi retirada as emendas. Só ela colocou em votação. Foi aprovado. Todo mundo que está aqui ouviu. Não passou a votação, presidente. Foi aprovado o projeto. Não passou a votação. O projeto foi aprovado. Vossa excelência cantou e aprovou o projeto. de verificação, presidente. A presidência suspende a sessão por dois minutos. Você cantou o projeto e deu o resultado. Olha só, Tia Ju. Tia Ju, você como presidente cantou o projeto, retirou as emendas que foram apresentadas. Tia Ju, você deu o resultado. Foi aprovado o projeto e ponto. Ele dormiu na mosca. Volta para a padaria. Cantou o projeto. Não tem como justificar mais. O projeto foi aprovado. Deixe agora o governador sancionar e aventar. Mas você já cantou o projeto. O projeto foi aprovado. Presidente, eu estou solicitando declaração de voto. Eu suspendi por alguns minutinhos. Não vou ter a sessão ainda. Não cantei. Eu solicitei a TV porque eu tenho certeza que se eu tivesse visto, porque eu estou aqui na neutralidade. Eu cantei, anunciei a retirada das emendas e cantei o projeto. Eu solicito aqui as câmaras, ou então eu estou ficando louca. Senhora presidente, em tempo hábil, estou pedindo declaração de voto. eu vou ficar aqui até amanhã, deputado Luiz Paulo. Vai ficar aqui as meninas todas. Os meninos vão ficar para aí. É a maior orelha, eu acredito. Vou pedir o Pobel para passar para o lado de cá que ele também tem filho pequeno. Sabe o que eu estou falando. Da importância desse projeto. Só por isso. Todos nós temos. Tia Ju, eu fui criado comendo tudo isso, estou aqui. Tia Ju não, Lucinho. Comendo tudo isso que a senhora quer proibir, eu fui criado comendo isso, estou aqui. Você acha que isso é saudável? Os seus filhos não. A senhora é presidente. Eu sei que o que pediu verificação... Deputada Lucinha. Volta para a padaria. Eu queria dizer ao nobre deputado que quem ganha concurso de robustez infantil não representa a boa saúde. Presidenta, Tia Ju, o deputado Luiz Paulo pediu declaração de voto, mas ele pediu depois de mim, porque eu estava no microfone quando a vossa excelência proclamou o resultado. Então, a declaração de voto, a primeira inscrita sou eu, por favor. Deputada Verônica, a sessão está suspensa, eu ainda estou verificando aqui assim que retornar. É só no retorno? Eu estava na fila ali e já tinha pedido. Ele pediu em sequência. Eu quero ser a primeira, por favor. Ok. Está de volta a sessão. Eu gostaria... Aqui eu estava consultando primeiro o regimento interno. O que foi trazido aqui foi na época do fulano e do cicrano. Para mim, o que vale na época do cicrano e do fulano, o que vale é o regimento interno. Então, eu fui consultar aqui o regimento interno. O regimento interno diz o seguinte, se algum deputado ou deputada tiver dúvida quanto ao resultado promulgado, proclamado, pedirá imediatamente verificação de votação. Então, sendo assim, realmente, eu quero dizer para vossas excelências que disseram que eu não cantei o projeto, cantei, mas o deputado pediu imediatamente verificação e aí eu preciso fazer valer o regimento interno. É o que diz o regimento. Com todo o respeito que eu tenho a você como pessoa, que a gente já convive aqui há bastante tempo, isso aí não é regimental não, não é regimental não, que já teve outras ocasiões aqui na casa e que projetos foram cantados e não voltou atrás. Deputada Lucinha, que já tinha cantado o projeto. Eu queria só deixar claro para o deputado Jorge Felipe Neto que não tem que me agradecer nada, porque eu não estou fazendo aqui, olhando, quando disseram que eu não cantei o projeto, eu disse que sim, porque eu tinha certeza que eu o fiz. Então ele proclamou o resultado do projeto. Eu proclamei, mas o regimento disse que se algum deputado tiver dúvida, ele pode requerer a verificação. Senhora Presidente, só uma questão de ordem. Deputado... Regimental. Realmente, o regimento diz isso. E o que que normalmente nós que estamos na oposição fazermos? A gente se levanta, fica pertinho do microfone, quando a senhora começa a cantar o resultado, no caso específico, porque a senhora está presidindo, e a gente pede verificação de votação. O regimento não define que se eu ficar ali sentado e passou três minutos, eu pedi assim, verificação de votação, a senhora pode dizer assim, matéria vencida. Por quê? Porque não pediu no exato momento que a senhora cantou. O regimento não diz qual é o tempo. Qual é o tempo. Então, a leitura só do regimento não justifica, porque muitas vezes o parlamentar cochila e o presidente ainda nos diz o seguinte, a lei não protege a quem cochila. E o deputado cochilou. Essa que é a questão. Deputado Luiz Paulo. Olha só. Com todo respeito à volta da excelência, deputado Jorge Felipe Neto. Fiz a leitura do regimento. O que a vossa excelência trouxe é que realmente a bancada que está de oposição a determinado projeto, ele sempre fica postos ao microfone. O regimento traz isso. Eu não posso ignorar também o regimento, porque senão a gente começa como o deputado Carlos Mim que trouxe aqui uma questão que poderia ter sido acordada, mas eu traria e abriria um precedente. E eu fui firme e disse para o deputado Carlos Mim que não o farei para não abrir um precedente. Eu vou fazer a ponderação. Você já está aqui no parlamento comigo há bastante tempo. Em nenhum momento se procede da início do processo de votação quando tem alguma polêmica para você ficar logo perto do microfone. porque antes de cantar o projeto já tem pedido de verificação. Isso não ocorreu. Vossa Excelência, leu o projeto, foi retirada todas as emendas, colocou em votação e foi aprovado o projeto. Ponto final. Não teve discordância. Ok? Não teve discordância. Por isso que no meu entendimento você está errada. Porque não teve discordância e que a parte interessante tem que estar no microfone. Deputada Lucinha. Já que era um projeto que beneficia alguns setores que não é o setor das crianças, não. Nem dos adolescentes que vivem comendo essas porcaria em bares e em cantinas de escola, não. Mas eu acho que a Vossa Excelência está equivocada. Vou pedir para a Vossa Excelência rever o seu posicionamento porque no passado lá atrás existia esse precedente na época do pisciano nós acabamos com isso. Nós acabamos com isso. Porque não é correto. Quem quer pedir verificação fica ao lado do microfone para antes de cantar o projeto já pedir verificação. Então da forma que a Vossa Excelência está equivocada. Deputada Lucinha. Isso vai abrir precedente no futuro de votar algum projeto executivo eu tiver sentada lá vou vir aqui e dizer quero verificação. Vai ter esse problema que eu vou criar isso agora. Deputada Lucinha. Eu vou criar essa norma. Se é para criar essa norma eu vou criar essa norma. Deputada Lucinha. Eu já estou garantindo aqui como autora do projeto desde 2021 foi amplamente discutido com a sociedade teve audiência pública teve participação de diretor de escola todos os mundos na mesma linha as nutricionistas todo o segmento. Se o segmento dos donos de escola particular que tem cantina que ganham muito com isso é uma outra questão. Eu estou preocupada aqui com a saúde das nossas crianças que tem problema de obesidade de tanta porcaria que come nessas cantinas dessas escolas privadas e públicas ao mesmo tempo vossa excelência tem conhecimento que esse tema foi amplamente debatido. Em 21 nós votamos em mentas foi apresentado o substitutivo tudo conforme o regimento. Agora vou pedir para a vossa excelência rever o seu posicionamento se não daqui para frente a Lucinha vai ser a chaca ficar no microfone o tempo todo. Deputada Lucinha. eu vou virar o bicho e vossa excelência está na sua vou virar o bicho e vossa excelência e vossa excelência está no seu direito. Eu também aqui eu não estou num posicionamento equivocado nem estou enganada. O que eu fiz aqui foi uma leitura de um regimento interno o que traz e que na minha concepção deputada Lucinha tem que ser revisto modificado porque o que não está claro na lei abre precedente para outras interpretações. Várias outras interpretações vão se dar daqui para frente é isso que a gente está querendo? Só um minutinho deputado Jorge Felipe Neto não daqui para frente a interpretação do regimento interno vai ser de acordo com o meu prazer de cada parlamentar. Eu tenho total respeito a vossa excelência e muito respeito a esse tema também. A excelência sabe disso. Eu não estou com minha postura só um minutinho deputado eu vou ter que fechar esse microfone de a parte para eu conseguir falar porque aí fica difícil. A deputada Lucinha trouxe um fato de que eu estou enganada e equivocada eu não estou. Eu li o regimento interno e trouxe ao parlamento deputado Luiz Paulo já trouxe o argumento que não há time de tempo descrito no regimento interno que é um erro na minha concepção na minha humilde concepção nesse momento e dizer que não levou três minutos para o pedido de verificação não levou três minutos para o pedido deputado Jorge Felipe eu preciso concluir meu raciocínio eu preciso o que o que a gente está vendo neste momento e alguns dados momentos nesse parlamento a interpretação da lei na conveniência então deputado já lhe dou a vez porque aqui foi me posta a minha posição como equivocada eu li o regimento trouxe o que diz o regimento não sou eu o tia Ju que diz aqui havia procedimento que quem queria pedir verificação ou não já vi várias vezes isso fica perto do microfone e fala ponto não está também descrito no regimento interno de que só um minuto deputado por favor não está descrito no regimento interno que quem quer pedir verificação tem que ficar perto do microfone também não está escrito no deputado Jorge Felipe Neto posso corroborar com a vossa excelência uma questão daqui a pouco eu abro para a vossa excelência assim como não está escrito o tempo que se pedirá verificação que eu já proponho a mesa diretora que retifique o regimento interno e que traga esse tempo essa é uma das minhas posições neste momento aqui enquanto presidi nessa sessão porque abre precedentes para alguém julgar sentado daqui a uma hora dois dias três dias vir pedir verificação ou na sessão na sessão ponto a sessão não terminou a pessoa vai no banheiro volta come come pão ou como que quer e volta e diz ah já voltou esse ou aquele verificação porque o regimento não traz o tempo para pedido assim como o regimento também não traz escrito que a pessoa tem que ficar na beira do microfone para pedir verificação o que diz o regimento foi o que eu trouxe que o deputado que tiver dúvida poderá pedir verificação isso não é equívoco da presidente tia Ju no momento interina para esclarecimento deputado Alicinha e aí eu vou abrir para quem quiser vou abrir doutor Sergiu e daqui a pouco o deputado Jorge Felipe Neto há duas discussões aqui que me parece que as pessoas não tiveram entendimento do que dispõe o regimento interno regimento interno se o artigo 181 tia Ju estabelece duas possibilidades de votação uma simbólica e a outra nominal e para se chamar a votação nominal tem que se pedir a verificação esse é um ponto um outro ponto é o que dispõe o artigo 182 parágrafo 1º do regimento interno em que se determina o tempo inclusive que se deva pedir a verificação de resultado uma coisa que dispõe o artigo 181 outra coisa que dispõe o artigo 182 parágrafo 1º que dispõe que o deputado que tiver dúvida do resultado da votação pode pedir verificação de resultado que foi o que fez o deputado Jorge Felipe então são duas coisas distintas solicitar a votação nominal que é o que normalmente por cotidiano todos os deputados chegam aqui e falam verificação para que haja a votação nominal e há o outro dispositivo que fala sobre a verificação do resultado que tem o mesmo efeito daquilo que seria a votação nominal então é isso presidente o artigo 182 parágrafo 1º é claro em relação a isso são duas coisas distintas o artigo fala em tempo sim fala em tempo o artigo é claro o artigo é claro que se houver dúvida do resultado então para que haja dúvida do resultado vossa excelência tem que proclamar o resultado o deputado pode imediatamente esse é o tempo imediatamente solicitar a verificação do resultado não sou eu que estou criando isso isso é o que dispõe o regimento interno são coisas distintas a solicitação de verificação para votação nominal e votação simbólica e a outra disposição do regimento que é a verificação do resultado quando houver dúvida e qualquer deputado pode pedir imediatamente e a verificação do resultado o presidente para que haja dúvida tem que proclamar o resultado presidente só com relação a essa questão de ordem corroborar o entendimento de vossa excelência o resultado eu proclamei eu vou dizer isso o dispositivo chama-se verificação de votação mas de qualquer jeito o entendimento do deputado Serginho está absolutamente correto e é uma proteção democrática da oposição porque imaginemos que o presidente como fez vossa excelência dando celeridade fazendo o seu trabalho de forma diligente falasse aqueles que acordam permanecem como estão aprovado como fez vossa excelência a oposição não teria nem a oportunidade porque matéria vencida estaria de registrar voto contrário como se faz aqui todo dia e olha se a gente tem um volume contrário como bem está dizendo o deputado Amorim e outra coisa dormiu no ponto uma óbvio eu estava aqui na hora do microfone e disse que a senhora declarou o resultado e surgiu contra o resultado da vocação conforme diz o regimento da nossa casa mas isso é uma proteção à oposição à democracia nessa casa e não há forma mais democrática como está fazendo vossa excelência do que seguir o regimento a regra do jogo e colocar a votação para que cada um possa dar o seu voto mas só para dizer a vossa excelência que a gente não pode entrar em casuísmos como quer a deputada simplesmente esse tipo de procedimento transformaria esta casa num verdadeiro atropelo da oposição uma verdadeira subjugação que não precisaria nem do voto da base nem do voto da oposição bastaria o presidente cantar rápido que não faz sentido imediatamente o projeto foi cantado ele é colocado em votação e ato contínuo em menos de um segundo vossa excelência aprovou e aí se verifica como sempre foi nessa casa nunca houve essa discussão e muito me surpreende e estranha que a nossa doce lucinha não entenda com tanto tempo nessa casa o procedimento nunca fui doce aqui nessa casa absolutamente escorreito escorreito e comum é costumeiro tão presente obrigado pela consideração de vossa excelência e vamos ao voto senhora presidente questão de ordem deputado Jorge Felipe falou 70% do que eu ia falar mas eu quero usar o exemplo que o deputado Luiz Paulo deu quando ele diz que quando a senhora canta o projeto se o cara estiver ali dormindo levar 3 minutos eu concordo mas se a gente puxar a filmagem a gente vai ver que não levou 5 segundos e o outro ponto que eu queria deixar para reflexão é que os projetos de fato são cantados muito rápido projetos de lei e números senhores que a prova não estão você não tem tempo de respirar e de fato o regimento não diz que eu tenho que ficar com a boca aqui no microfone esperando a senhora falar rápido para mim porque senão fica até feio vai ficar uma briga uma confusão todo mundo em cima do microfone aqui quem vai falar então acho que vale a reflexão daqueles que presidem a sessão de ter até uma pausa um pouco melhor quando terminar o projeto agora se ficar alguma dúvida eu proponho que peça a gravação se o deputado tiver levado 3 minutos para chegar aqui ou um que seja aí eles tem razão mas o que a gente viu foi que imediatamente segundos depois ele pediu verificação foi fração de segundos a deputada verônica gostou do microfone eu já tinha cantado o resultado sim mas é o corregimento interno diz vamos ao processo de votação ao projeto 4198 presidente só queria fazer aqui uma observação vou encaminhar antes deputada a votação eu só queria dizer aqui fazer uma observação muito fraterna em especial aqui para o deputado Alan Lopes e para o deputado Jorge Felipe porque na verdade nós que não somos da base do governo estamos sempre trabalhando em condições adversas então nós estamos sempre perto do microfone para fazer os questionamentos que são necessários eu tenho pela deputada Tia Ju uma admiração profunda primeiro que o deputado Jorge Felipe discutiu o projeto sem ela ter falado sem ela ter chamado para discussão ele discutiu o projeto sem ela ter chamado para discussão ele fez uma vossa excelência fez uma discussão de uma questão de ordem que na verdade vossa excelência pegou a iniciativa do projeto a justificativa e fez verdadeiramente uma discussão sobre o projeto então esse já foi um equívoco porque na verdade não poderia e se fosse e naquele momento tanto eu tenho razão deputado Jorge Felipe que vossa excelência pediu para retirar o projeto de pauta e a deputada Lucinha que entendeu que está caminhando desde 21 que não quer retirar agora se vossa excelência trabalha para retirar o projeto porque não concorda se vossa excelência pega o telefone lê um monte de coisa fala do pão de queijo fala do hambúrguer como é que vossa excelência imediatamente não pediu verificação não pediu não amigo desculpa mas não sabe o que aconteceu eu não vou crescer com isso mas eu só quero dizer para vossa excelência tia Ju que nos preside com muita alegria o que aconteceu foi assim a senhora falou em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado vai autógrafo ele estava no celular e ele falou em verificação de código ou verificação alguma coisa assim é só para dizer que o direito não socorre as pessoas que não estão atentas talvez porque nós somos da oposição estamos sempre atentos a pedir as questões que são pertinentes e eu quero dizer desde já encaminhar o voto favorável do PDT porque entendo que essa matéria é de extrema relevância para as crianças e para a saúde das nossas crianças deputado Luiz Paulo já havia pedido o encaminhamento de voto logo em seguida a deputada Renata vai encaminhar pelo PL senhora presidente deputada Tia Ju apesar de discordar da decisão de vossa excelência eu respeito a presidência de vossa excelência porque discordância tem que se dar com devido respeito a autoridade do presidente feito isto em respeito a deputada Lucinha autora desse projeto desde 2021 eu queria solicitar ao líder do governo doutor Serginho que nós não entrássemos as vésperas de uma grande decisão que é o dia de amanhã numa polêmica sem fim de voto a voto de vencedor e vencido então sugeriria a vossa excelência que orientasse a sua bancada a fazer cair o quórum para que a gente não entre em embate prematuramente porque isso vai gerar o que no dia de amanhã deputada Lucinha vai pedir verificação de votação em todos os projetos tira o quórum e depois o projeto volta em um outro momento é a solicitação apenas uma solicitação feita a solicitação caso o quórum seja constatado eu estou pedindo voto sim por quê porque é muito fácil deputada Marta Rocha eu chegar nesse plenário e fazer a defesa do poder econômico e volta e meia isto aqui acontece a defesa do poder econômico em detrimento da nossa infância e adolescência os ultraprocessados são um veneno para as crianças e adolescentes a maioria das doenças que acometem a população fluminense advém da boca da alimentação ou pela desnutrição ou por estar ingerindo ultraprocessados ninguém em sã consciência acha bom que seus filhos comam chicletes chupem bala e consumam todos os ultraprocessados e eles são gostosos sim porque são preparados para serem gostosos através de produtos químicos para serem consumidos e se até as crianças viciadas nesse consumo o que está querendo a deputada lucinha é proteger a saúde das crianças e adolescentes o que quer o outro parlamentar é defender o bolso do poder econômico olha a contradição de que lado tem que estar o parlamento do lado da população desassistida do lado daqueles que ainda não conseguem identificar que o ultraprocessado é um mal um mal para todos matéria jornalística recente senhora presidente mostrou o volume de amputados por excesso na linguagem popular de açúcar no sangue amputados amputados não são deputado val porque as pessoas comem mamão é porque as pessoas comem ultraprocessados se fosse mamão não teriam esses problemas pois não deputado doutor sérgio ouvindo atentamente a sugestão de vossa excelência queria questionar a autora do projeto se a aceitação da proposta feita por vossa excelência de derrubar a pauta arrefece os ânimos para que amanhã nós tenhamos um dia tranquilo sem compromisso de aprovação do projeto obviamente deputado alucinho porque cada um é dependente do seu voto vocês querem tudo e não querem fazer uma contrapartida de nada vocês querem que amanhã a Lucinha fique aqui aceitando a aprovação dos projetos executivos se foi isso se foi esse encaminhamento aí eu rejeito sabe por que deputado luspaulo que eu estou desde 2021 tentando aprovar uma matéria importante para a saúde das nossas crianças que comem se utilizam de balas chicletas o tempo todo nas cantinas de escola particulares então eu faço sempre a minha parte eu tento não complicar a vida do governo sou oposição mas tento não complicar voto de acordo com a minha consciência agora se o critério é depois não votar a matéria então não adianta se é para não dar quário e depois voltar aqui e voltar contra o projeto não adianta não resolve a questão das crianças nas escolas não resolve entendeu deputado não resolve se é só para o quário amanhã eu estou aqui a doce luci estará aqui amanhã então a gente vota a matéria a gente que pode ser votada deputado luspaulo se o caminho é esse deputado luspaulo eu agradeço deputado serginho a sua boa vontade a sua cortesia é prerrogativa da deputada e obviamente que é prerrogativa de cada deputado aqui votar de acordo com sua consciência estou lhe agradecendo o seu entendimento a sua cortesia para caminhar pelo pé mas eu ainda não acabei eu ainda não acabei eu abri já vou já vou encerrar eu queria dizer já que vai ter votação e eu vou observar voto a voto e também vou fotografar o quadro para saber quem é que vota não é para me divulgar para fazer nada eu quero saber quem vota a favor do poder econômico e quem vota a favor das crianças e dos adolescentes a favor da saúde das crianças e dos adolescentes porque hoje há no Brasil uma campanha deputado Márcio Galberto vossa excelência que tem seis rebentos a caminho do sétimo o que se discute nesse país deputada é a comida de verdade comida de verdade é que é sinônimo de saúde e comida de verdade é feijão arroz carne frutas e legumes o restante o restante não é a comida de verdade ultraprocessado é veneno ultraprocessado é veneno ultraprocessado é veneno eu quero saber quem vai votar a favor de envenenar as nossas crianças muito obrigado senhora presidente para encaminhar deputada Renata Souza escrita para encaminhar pelo bloco aliança logo em seguida deputado Pobel deputada Verônica e deputado Jorge Felipe Neto vou escrever a deputada Índia e a deputada Dani Dani deputado Flávio Flávio deputada Érica deputado deputada Renata para encaminhar pela bancada do PSOL vai que eu estou abrindo agora o encaminhamento só para tentar entender senhora presidenta o que vossa excelência está sugerindo porque normalmente encaminhamento abre para votação aí abre a votação e após abrir a votação eu encaminhei como tinha uma proposta de um possível entendimento só para ter uma questão de ordem porque no primeiro momento quando eu havia pedido para a senhora era uma questão de ordem como o deputado pediu logo era só o seguinte deputada então posso fazer minha questão de ordem vamos fazer o seguinte deputada pois não como tem líder de bancada eu vou abrir o processo de votação eu só parei porque tinha uma possibilidade eu pedi para consultar a deputada autora do projeto porque eu não vou tomar decisão pela autora do projeto então o doutor Serginho propôs mas a deputada Lucinha não aceitou que é a posição dela ela está no direito dela então por isso que eu tinha aberto para o deputado Serginho falar mas vai haver o encaminhamento primeiro das bancadas e depois logo em seguida aqui eu já anotei os nomes de vossa excelência eu vou lendo na ordem quem não for lida de bancada no encaminhamento vai fazendo a declaração então eu vou abrir o processo de votação atenção os senhores e senhoras deputadas estamos em processo de votação e o deputado Pobel vai encaminhar são três encaminhamentos de bancada e logo em seguida para seguir aqui o rito aí já abre a primeira vossa excelência as bancadas já estão caminhando deputado Lucinha o deputado o deputado Luiz Paulo me pediu encaminhamento e o deputado Pobel já estava escrito para encaminhar encaminhar pela bancada encaminhar pelo PL presidente presidente primeiro quero parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos fazendo valer o que está no regimento o deputado Luiz Paulo é o grande defensor do regimento e tem dado aula aqui na assembleia legislativa dá aula para todos nós que somos meros aprendizes agora nós não podemos deixar um vício do parlamento sobrepor o regimento deputado isso é um vício do parlamento que foi falado aqui que tem que correr que não tem que correr que tem que falar na hora de imediato nós temos que levar ao pé da risca o que está no regimento e falando do mérito da matéria presidente eu fui quando criança consumidor de bala pirulito fofura tudo isso e você proibir hoje uma criança de chupar uma bala isso é um absurdo ah mas vamos proibir a venda dentro das escolas o que mais tem são barraquinhas fora das escolas a criança vai comprar do lado de fora e vai entrar com a bala com a coxinha com o pirulito com a fofura com a pele pelo amor de Deus nós temos tanta coisa importante para estar aqui discutindo debatendo agora eu sou pai o que determina o que minha filha vai comer sou eu quem determina o que minha filha vai comer ou deixar de comer sou eu se eu não quero quem entre refrigerante na minha casa não vai entrar e ponto acabou e eu mando a merenda eu determino o que ela vai comer nós não podemos determinar o que os filhos dos outros vão fazer nós não podemos determinar então presidente encaminhando pelo PL caminho o voto contrário a esse projeto que é determinar o dia a dia da vida das crianças do nosso estado muito obrigado para encaminhar pela bancada do o apitado Jorge Felipe Neto estava inscrito para encaminhar pela bancada não está presente o deputado Verônica senhora presidente senhora presidente designado deputado está aqui ele dormiu de novo hoje ele está dormindo no ponto direto dedicação em me atropelar deputado te ajuda deputado líder da bancada ou não porque eu só estou abrindo agora para o líder da bancada tá deixa eu fazer só para fazer o encaminhamento para encaminhar pela bancada como vice líder em acordo a gente vai dividir o tempo entre o deputado Rodrigo Amorim e a deputada Índia Armelau que também pediu mas vai ter dois momentos agora encaminhamento pela bancada depois eu vou abrir para os deputados que escreveram fazer a declaração de voto eu só quero usar dez segundos mas aí eu não vou eu não vou permitir deputado peço desculpa com toda a desprez da vossa excelência dividir espaço o líder agora que vai encaminhar com quem vai falar eu vou fazer encaminhamento tudo bem encaminhamento então presidente pelo bloco aliança a gente caminha o voto não simplesmente porque é um absurdo você imaginar que uma escola vai ter que fazer toda uma readequação nesse momento pós pandemia contratar mais gente o que é renda acessória vai virar um custo gigantesco para as escolas a realidade das escolas não permite isso não significa que a gente não possa fazer uma coisa foi isso que eu tentei com a deputada da Lucinha inclusive o pela ordem quando a deputada Marta Rocha falou que estava no momento errado foi no momento certo porque eu pedi a retirada em acordo com a deputada Lucinha antes de vossa excelência entrar em processo de votação automaticamente e cantar esse projeto porque a retirada seria impossível mas superado essa matéria a gente só quer que tenha um entendimento do que a escola pode e o que não pode não fazer uma lei segura que por exemplo não posso usar farinha de pão para fazer um lanche para as crianças ou que não seja um impacto ruinoso nas escolas privadas do estado do Rio de Janeiro e aliás uma adequação impossível para as públicas é isso que a gente está falando a gente está falando de ser contra a saúde das crianças aliás 20 minutos do recreio não vai transformar ninguém obeso é alimentação de casa são os pais é o restante do dia da criança que faz toda a diferença na vida dela e não os 20 minutos do recreio não faz o menor sentido dizer que a gente está oferecendo veneno às crianças porque isso é uma grande hipocrisia quem aqui nunca deu um biscoito maisena para o filho quem aqui nunca deu um sucrilhos para o filho que coisa ridícula imaginar isso se alguém mais perto do céu do que dar um biscoito maisena para o filho se apresente fique à vontade mas a normalidade das pessoas é garantir uma pluralidade de alimentos não excesso de ultraprocessados mas uma pluralidade de alimentos obrigado presidente da verônica para encaminhar pelo PT presidenta primeiro lugar para fazer aqui o encaminhamento agradecer a minha líder deputada Elika Takemoto e dizer algumas questões que eu acho que são importantes a primeira delas é que quando a deputada Lucinha que é autora desse projeto fez a leitura do que eram os alimentos que ela estava querendo proibir que fossem oferecidos as crianças da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro eu imaginei de cara que todos os deputados e deputadas aplaudiriam de pé a iniciativa da deputada Lucinha e que achariam ótimo que as crianças do estado do Rio de Janeiro frequentadoras da rede de ensino pudessem não ter acesso a tanta porcaria que elas comem diariamente na cantina das escolas quero dizer também que é evidente que alguns podem recorrer a experiências de outrora né experiências de outrora e evidentemente podem se apontar como exemplo é evidente que comida ultraprocessada para crianças fazem mal e isso aparece em todos os indicadores da rede de saúde pública e privada crianças obesas crianças sem saúde que vão se tornar um problema e um desafio para o sistema único de saúde se você pegar no mundo inteiro hoje na Europa nos países ditos mais avançados você tem uma legislação muito firme legislações muito parecidas com essa que hoje a deputada Lucinha está ofertando para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e evidentemente que pai e mãe bota regra e determina mas é papel do Estado sim é papel do Estado oferecer uma boa legislação porque tem gente que acha que porque é pai e é mãe pode fazer tudo com a criança inclusive coisas ruins porque é ruim oferecer comida ultraprocessada para as crianças da rede de ensino também não é muito adequado o argumento de que a gente não pode legislar porque seria ruim para os empreendedores que por vezes até nas escolas e cantinas particulares ganham um bom dinheiro e tem que fazer sim adequação vai fazer adequação e oferecer comidas nutrientes de qualidade para as nossas crianças e para os nossos adolescentes é política de segurança alimentar e nutricional hoje quando você faz uma conferência de educação você discute a o desafio que é você oferecer para as crianças e para os adolescentes comida de qualidade então a bancada do partido dos trabalhadores vai votar favoravelmente ao projeto da deputada Lucinha e evidentemente a gente está vendo faz mal para o corpo comida processada em alguns casos faz mal também para o raciocínio para a cabeça comer esse tipo de porcaria comer fofura um monte de bala de porcaria afeta a cabeça das pessoas e dá errado dá errado não é razoável a gente oferecer comida processada e esse tipo de porcaria para as nossas crianças e os nossos adolescentes o desafio da humanidade não é caminhar para trás o desafio da humanidade é caminhar para frente nós quando éramos crianças e adolescentes tinha um monte de coisa que todo mundo achava normal e que depois a gente viu que não era normal e que não era saudável muitos de nós não pôde não é quando era criança e quando era adolescente usufruir do estatuto da criança e do adolescente depois foi apresentado um ECA e as crianças e adolescentes passaram a ter mais direitos e é direito da criança e do adolescente no ECA independente do seu pai ou da sua mãe a ter alimentação saudável esse também é um direito da criança e do adolescente que independe do seu pai e que independe da sua mãe o pai e a mãe pode dar um monte de porcaria se quiser é verdade mas é papel do Estado regulamentar e apresentar leis para que no espaço coletivo a criança possa ter acesso ao cuidado nós estamos falando de cuidado não pode ser ruim não pode ser ruim não pode ser errado querer fazer com que crianças e adolescentes comam bem comam frutas comam legumes não comam alimentos ultraprocessados que vão fazer mal certamente para o seu corpo e com certeza a gente está vendo aí também para a cabeça né é só um minuto deputado Flávio senhoras e senhores estamos em processo de votação é pediria senhoras e senhores para que votassem para que a gente possa dar continuidade vou abrir aqui para a bancada do PSOL fazer um encaminhamento através do deputado Flávio e logo em seguida vou efetuar a primeira chamada deputado Flávio Serafini encaminhar é fazer um encaminhamento pela bancada do PSOL e o PSB e PC do B também deputado eu quero encaminhar o voto favorável da bancada do PSOL ao projeto de lei 4198A de 2021 da deputada Lucinha que restringe a venda de alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro hoje no Brasil cerca de 10% das nossas crianças tem obesidade percentual semelhante tem hipertensão hipertensão na infância tia Ju além do desenvolvimento crescente do quadro de diabetes o que que gera nessas crianças hipertensão e diabetes a falta de alimentação saudável acompanhada da falta da prática permanente de exercício é desafio nosso garantir alimentação saudável para as nossas crianças mas o deputado Jorge Felipe vem aqui no microfone e fala como se fosse uma coisa do outro mundo oferecer alimentação saudável para as crianças eu quero dizer para o deputado que nas nossas escolas públicas hoje do Brasil inteiro existe um programa chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar que proíbe proíbe a inclusão de alimentos ultraprocessados com recursos do programa além disso as escolas do Rio de Janeiro também são proibidas de terem cantinas privadas então nas escolas públicas do Rio de Janeiro não entra um alimento ultraprocessado e as crianças nas nossas escolas públicas estão morrendo de fome estão comendo mal não a alimentação fica um pouco pior quando o governo não corrige o valor da alimentação escolar mas no geral o que a gente tem visto é que o antigo macarrão com salsicha foi substituído por salada frango às vezes macarrão às vezes arroz com feijão então deputado Jorge Felipe o que eu estou querendo chamar atenção é de que isso não é algo que já não seja praticado nas nossas escolas públicas por exemplo as cantinas das escolas privadas tem condições de se adequar ao invés de vender farinha com gordura e sódio que é o que são boa parte dos salgados tem condições de preparar alimentos adequados mais frutas mais verduras mais legumes carnes que não sejam ultraprocessadas que não sejam embutidas hoje isso é uma realidade em nossas escolas públicas e o projeto da deputada Lucinha estende isso também às nossas escolas privadas eu falei com vossa excelência era razoável a gente dar um tempo para as cantinas se adaptarem agora que essa é uma regra importante que muitos países no mundo hoje já adotam é uma regra importante a escola a gente tem frequência durante 200 dias a criança se alimenta praticamente todos os dias na escola você ali substituir uma alimentação que não é saudável para uma alimentação saudável é fundamental ah mas por que ali porque ali justamente é onde a criança acaba se entupindo de gordura hidrogenada sódio e açúcar porque é mais barato e mais prático para quem está vendendo fazer dessa forma só que a gente só que a gente não pode apoiar que dono de cantina ganhe dinheiro estragando a saúde das crianças então por isso deputada Lucinha seu projeto é muito bom é muito bom é apoio essa luta a bancada do pessoal tem compromisso com essa luta e a gente vai continuar batalhando para que parem de entupir as nossas crianças de porcaria porque o seu projeto não proíbe de ter comida não proíbe de ter lanche rápido proíbe de ter porcaria sendo oferecida para as nossas crianças nas escolas para encaminhar o deputado Flávio eu só pediria deputado Jorge Felipe Ness que fosse breve porque ainda tem mais quatro bancadas para fazer encaminhamento é só para dizer que eu acho fantástico esse parlamento e a conduta de determinados deputados que na semana passada estavam defendendo a liberdade da criança mudar de sexo mas não defende o cara comer uma coxinha o final dessa história é que vai ser mais fácil ele comprar maconha na escola do que comer um biscoito em paz no seu recreio então era isso que eu queria falar para encaminhar pelo PSC o deputado Carlos Mink logo em seguida a deputada Dani Balbo pelo PC do B Presidenta Democrática Tia Ju Solidária olha estou trazendo aqui o lanchinho da deputada Dani Monteiro aqui temos mamão uva manga bem mais ecológico do que aquele sanduba de salame que foi oferecido ontem aqui para a gente aguentar aquelas aquelas horas todas deputada Tia Ju eu ouvi os deputados aqui defendendo o voto não em nome da liberdade e eu me pergunto o seguinte veja o projeto da deputada Lucinha que a bancada do PSB vai encaminhar o voto sim aliás já votamos ambos eu e o meu companheiro Jari Oliveira ecossocialista que está aqui no remoto mas já votou sim ele não proíbe a criança de trazer um lanche de casa não proíbe se o pai quiser dar para ela uma determinada comida rica em açúcar em sal em gordura ninguém vai proibir se o pai em casa quiser intoxicar com tudo e qualquer coisa ninguém proíbe portanto não há vedação da influência paterna na alimentação o que a gente fala da política pública o que vai ser oferecido na escola ora os estudos atuais mostram que uma parte significativa das doenças vem da criança e vem da alimentação e vem da alimentação exatamente por causa do excesso de açúcar o excesso de sódio o excesso de gordura saturada recentemente a câmara de vereadores do rio de janeiro aprovou deputada marta rocha vossa excelência acompanhou comentou comigo também deputado luiz paulo uma lei nesse sentido e olha que foi muito discutido na câmara de vereadores teve um primeiro substitutivo que queria preservar grande parte dos ultraprocessados mas o bom senso imperou levaram deputada lucinha nutricionistas médicos e os vereadores foram convencidos e aprovaram esse projeto então deputada tia ju eu trago aqui como já disse o lanchinho da deputada dânia já vi que vossa excelência tem interesse seguramente nessa saudável manga no mamão talvez lembrando que as escolas podem comprar cadê a deputada marina do mst podem comprar produtos da agricultura familiar e aí fortalecer a própria agricultura familiar e alimentação e a saúde dos nossos jovens por isso tudo e para não exasperar a nossa presidente que está cuidando do tempo eu em nome da bancada do psb encaminho o voto sim ao projeto da deputada lucinha e vou oferecer a deputada tia ju que está há muito tempo aqui algumas das frutinhas aqui com condescendência da verdadeira dona das frutinhas que é a deputada dânia monteiro deputado samuel malafaia as bancadas estão fazendo encaminhamento e a gente está em processo de votação então tem mais três bancadas eu já escrevi o nome de vossa excelência aqui para declaração de voto a bancada ainda não foi votar a bancada do pl já definiu eu voto contrário tem que votar tem que votar no sistema já votei te ajudo vai ser declaração de voto mas aqui ainda está na declaração de voto as bancadas estão encaminhando os votos ainda tá bom obrigado de nada para encaminhar para encaminhar pelo PCdoB deputada Dani Balbi presidenta um dos panos de fundo da disputa fundiária no plano internacional é certamente o controle da oferta mais vasta possível de gêneros alimentícios além obviamente da tentativa sempre constante do capital de forçar para baixo o valor da força de trabalho além disso o que nós temos observado é que há um interesse evidente da indústria alimentícia para capturar tudo aquilo que é produzido através da produção e da diversificação da terra a partir da imposição da monocultura e da drenagem dos produtos das economias periféricas do capital produtos diretamente ligados à primeira produção da terra portanto pouco processados para o processamento no centro do capitalismo isso vem se desenhando há muito tempo e a materialização disso é justamente a diversificação na outra ponta do processo de gêneros alimentícios extremamente processados os ultraprocessados e nos últimos anos a gente tem visto o impacto que isso tem na saúde da população sobretudo da classe trabalhadora uma população de obesos que aumentou significativamente nos últimos anos na mesma medida que aumentou a oferta desses produtos ultraprocessados e a diminuição da cultura da produção do alimento aumento de doenças coronárias obstrução coronária em crianças menores de 10 anos além disso de obesidade de obstrução coronária o índice de diabetes infantil tem prejudicado as crianças crianças que como foi falado aqui chegam antes da idade adulta a uma situação de necessidade de amputação de membros porque são vítimas da indústria do alimento que como eu disse ataca não só a saúde das crianças de toda a classe trabalhadora mas que tem um papel fundamental na disputa sobre a terra sobre o controle e sobre a entrega que fazem as trabalhadoras e os trabalhadores do campo no sentido da entrega da autonomia o que houve deputada não só para concluir porque tem outras bancadas para encaminhar mas pode fazer a conclusão de vossa excelência eu vou proferir a chamada nesse sentido nós aqui do partido comunista do Brasil entendendo a importância de proteger as crianças dessa campanha constante que empurra esses gêneros ultraprocessados e que cria uma cultura que vai prejudicar desde a terra infância até a idade adulta a saúde dessas jovens e desses jovens a bancada do partido comunista do Brasil encaminha o voto favorável ao projeto de lei número 4.198 de 2021 de autoria da deputada Lucinha parabenizando a iniciativa da mesma deputada que como foi mencionado aqui pela deputada Verônica Lima vai no mesmo sentido que legislações de outros países que protegem não apenas os seus jovens dessa campanha maciça para o que empurra essas jovens e esses jovens para o consumo de alimentos ultraprocessados mas também tem um impacto significativo no sistema de saúde principalmente no sistema público de saúde que é quem mais tarde vai colher as demandas dessas jovens e desses jovens deputada índia armelal para encaminhar pelo aliança aliança tá bom eu gosto de histórias baseadas fatiais eu fui uma criança alérgica e atleta na minha casa sempre foi dito para não comer doce não comer industrializado e assim eu fazia no colégio vendia-se tudo no meu colégio mas eu sabia que eu não podia fazer vi várias pessoas levantando que crianças estão diabéticas crianças estão obesas eu sou professora de educação física isso não vem por conta de industrializados e sim de pais de mães que largam seus filhos na frente do celular e não colocam eles para fazer atividade física mas tudo depende da narrativa se eu sou a favor de uma alimentação saudável eu sou mas não que o Estado além de educar que ele escolheu o que seu filho vai comer porque na hora de bater de frente contra a doutrinação nas escolas ninguém bate mas na hora de bater de frente com a alimentação porque capitalismo pode bater mas ora a criança pode escolher ser trans mas não pode escolher se alimentar a criança tem idade para saber o que ela quer da vida mas não tem idade para saber que é errado ela comer um doce em excesso então vemos o seguinte com professora de educação física ao invés de estarem preocupados apenas com a alimentação se preocupem com a educação que vocês dão para o seu filho em casa porque daqui a pouco vão ter que fechar McDonald's Burger King no cinema vai estar tudo fechado e coloque as crianças para fazer atividade física mas ninguém quer ser pai e mãe é muito mais fácil dar um celular na mão da criança e deixá-la em casa o dia todo aí vem a falsa narrativa que a alimentação está matando crianças amputando crianças mas não é isso assim como adultos hoje são obesos e doentes aqui na leste mesmo nossos amigos conversam que precisam fazer atividade física mas ninguém quer pegar a criança pela mão para levar para a academia então me desculpe o voto é contra porque tudo caminha junto querer proibir está errado eduque seu filho em casa para saber o que ele come é isso obrigada só um minutinho deputado nós estamos em processo de votação é porque está tendo um equívoco de caminhamento tem um bloco eu queria exatamente deputado só pode ter uma fala pelo bloco eu queria fazer esse registro dois parlamentares do PL falaram aqui exatamente isso o PL não faz parte do aliança o deputado mas o PL falou dois parlamentares do PL Jorge Felipe Neto a falha foi aqui da presidência minha e eu assumo quando eu erro e o deputado Flávio Serafim aqui um colega amigável me trouxe o fato e eu estou aqui me retratando com o parlamento porque o deputado Jorge Felipe Neto já tinha feito encaminhamento então a deputada índia não poderia ter feito encaminhamento então as bancadas já fez encaminhamento agora eu vou proceder a chamada eu queria fazer encaminhamento possível com a autora do projeto eu acho que sim depois desde desde 2021 lutando deputada Lucinha para encaminhar deputada Lucinha porque houve a falha dos dois encaminhamentos e ela é a autora do projeto e logo em seguida a presidência vai encaminhar aqui a votação deputada Lucinha autora da proposta esse projeto de lei é de 2021 fica proibida a utilização e comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos de alimentos de escola pública privada do estado de janeiro esse projeto vem de encontro a uma realidade que nós vivemos o dia a dia as cantinas das escolas infelizmente só vende porcaria é bala chiclete goma de mascar é hambúrguer é biscoito se biscoito fofura é pele nada disso traz nenhum nutriente para as nossas crianças esse projeto foi amplamente discutido no ano de 2021 teve audiência pública mas esse projeto tramitou eu me lembro que ano passado apresentaram emendas ao projeto o projeto saiu de pauta foi feito um substitutivo que foi aprovado algumas emendas incorporado ao projeto e hoje nós estamos votando esse substitutivo você se lembra Rodrigo Amorim só que infelizmente o entendimento dessa casa aqui é totalmente contrário o que a sociedade solicita o que a sociedade deseja nós não queremos as nossas crianças comendo besteira sendo envenenadas nós não queremos isso e essa casa aqui de direitos podia dar uma oportunidade para a sociedade como um todo de ter aprovado esse projeto que é tão importante para a saúde das nossas crianças eu vejo que na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro esse projeto foi aprovado amplamente discutido e o projeto foi aprovado agora aqui nessa casa aqui por incrível que pareça o poder econômico fala mais alto o poder econômico fala mais alto e por que que fala mais alto porque não é a cantina lá de uma escolinha lá em Campo Grande de classe média pobre que está reclamando desse projeto não deputado Luiz Paulo não é isso não professor Josimar deputada Renata são as grandes cantinas de escola das grandes escolas do São Bento Santo Antônio as grandes cantinas que tem até McDonald's em algumas escolas essas é que apresentaram as críticas a esse projeto vai prejudicar em que? não vai prejudicar financeiramente a instituição de ensino não vai deixar de botar no bolso dinheiro que está trazendo veneno na alimentação das nossas crianças e isso que não poderia estar acontecendo no dia de hoje é lamentável eu lamento que os parlamentares aqui dessa casa tenham votado uma matéria como essa depois não adianta contar historinha para o senhor eleitor de dizer que votei equivocado não votei equivocado não o projeto foi amplamente discutido no passado e hoje foi amplamente também discutido por todos os partidos aqui nessa casa então não consigo entender deputada Tia Ju como é que os deputados aqui dessa casa que tem filhos que vão ter netos que vão ter as próximas gerações admitem votar um projeto como esse admitem votar um projeto como esse que vai trazer malefício para as nossas crianças para os nossos jovens a diabetes infantil é uma realidade obesidade infantil é uma realidade as crianças tem problema estomacal é uma realidade porque elas comem essas besteiras nas cantinas que ali sim aqueles alimentos ali ultraprocessados que faz mal as nossas crianças que depois vão ter que procurar médico então é o poder econômico sim que imperou aqui nessa casa só por o viés das cantinas há pouco tempo atrás na tarifa social também aconteceu a mesma coisa quando se tratou da tarifa social não pode tratar da tarifa social tem que deixar o lucro às empresas que ganharam o leilão da CEDAI que embutiram a grana da CEDAI da venda da CEDAI que não fazem nada para resolver então mais uma vez repetindo aqui a deputada Tia Ju infelizmente Tia Ju eu não sei como vossa excelência votou espero que tenha votado com a sua consciência livre espontaneamente com a sua consciência porque é humanamente impossível mães e avós paz responsáveis admitirem que um projeto como esse tenha passado nessa casa aqui legislativa da forma que foi feita foi aprovado pela maioria está lá o placar 37 a 23 então tem 23 deputados estão de parabéns que tenham votado favoravelmente a um projeto que daria oportunidade a nossas crianças ter uma alimentação ou um lanchinho nas cantinas de boa qualidade sem ultraprocessado sem gordura sem nada disso sem bala sem guloseimas então os 23 deputados queria agradecer a todos os 23 deputados que votaram favoravelmente agradecer a todos vocês e aqueles que votaram contra eu só tenho aqui lastimar que pena que vocês votaram errado vira imerso o parlamento vota errado quem paga o preço quem paga o preço sobre isso é a população e nesse caso não é a população adulta não é bom que vossa excelência sabe disso são crianças são crianças e jovens que sofrem nessa questão com essa falta da alimentação adequada são crianças e vocês vão ser responsabilizados quem sabe no futuro quem sabe vocês poderão ser responsabilizados de alguma forma pelos seus netos quem sabe pelos seus filhos dessas alimentações de porcaria que são vendidas em todas as cantinas e aqui é o poder econômico mais uma vez queria afirmar é o poder econômico das escolas que vendem esse tipo de guloseima para colocar as nossas crianças em risco é uma alimentação nociva e que faz mal todas é então tia Ju agradeço os 23 votos aqueles que votaram obrigado a todos vocês e aqueles que votaram quanto o projeto eles vão ter que se acertar um dia não é verdade não sei de que forma mas um dia vão ter que se acertar não sei nesse plano aqui ou no outro plano mas vão ter que se acertar nada vai ficar impune nada vai ficar impune nada vai ficar impune o que era desejado em 2021 era um projeto fantástico mas infelizmente a maioria aqui entendeu o contrário espero que o governador fique feliz no dia de hoje que amanhã nós teremos sessão aqui nessa casa e como falou a doce lucinha estará aqui amanhã a doce lucinha para também dar contribuição dela em todas as matérias do governo aqui de todas as formas que eu puder postergar questionar e criar de fato constrangimento para as matérias que só chegaram na última semana do recesso a essa casa para ser debatida e discutida a deputada Samuel Malafaia nós estamos ouvindo é que a deputada Lucinha autora do projeto estava fazendo o uso da palavra então mas eu quero declarar o meu voto porque ela ela acusou a gente de coluir com o poder econômico que não é o caso o senhor já está escrito aqui todos vão declarar o senhor está escrito aqui eu vou proceder a chamada e já vou abrir para tanto os que estão aqui como online como o senhor já escrevi a presidência irá proceder a primeira chamada deputado André Correia deputado deputado Léo Vieira deputado 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 valdeci da saúde deputado Vinícius Cosolino deputado Azeidam a presidência irá proceder à segunda chamada deputado André Correia deputado Léo Vieira deputado valdeci da saúde deputado valdeci da saúde deputado deputado Vinícius Cosolino deputada Azeidam a presidência irá promulgar o resultado votaram 62 senhores e senhoras deputados vai declarar deputado Samuel eu só estou cantando aqui o resultado e já vou começar a chamar os inscritos para declaração de voto eu preciso só proclamar aqui o resultado da votação já chamo vossa excelência a presidência irá proclamar o resultado votaram 62 deputados 23 sim 38 não a matéria foi rejeitada para declaração de voto estão escritos aqui o deputado Luiz Paulo está escrito mas a primeira para declaração de voto deputada Renata logo em seguida eu fui escrevendo aqui e deixando logo em seguida o deputado Rodrigo Amorim para declaração de voto eu pedi declaração de voto você não deu já está aqui se a deputada Renata é porque a vossa excelência está escrito aqui na ordem está escrito na frente que todo mundo aí que ainda estava votando quando eu pedi os presentes aqui também já tinham pedido o deputado Samuel mas eu vou pedir a deputada Renata Souza com certeza ela vai conceder a vossa excelência falar primeiro pela sua idade e tempo aqui no parlamento com certeza senhora presidenta é claro que eu estou pedindo uma questão de ordem ela sempre quer o meu velho a gente ainda estava discutindo a matéria aqui mas sem dúvida nenhuma concedo a fala ao deputado Samuel Malafaia deputado Samuel eu te amo eu te amo muito minha querida agora a nossa querida deputada desse projeto a Lucinha não pode ficar eu gosto muito da Lucinha eu não tenho nada contra eu sou amigo dela eu tenho projetos da Lucinha que são maravilhosos mas alguma vez uma hora ou outra ela escorrega na banana veja bem como é que eu estou com coluio com o poder econômico se eu não tenho nenhuma quitanda eu não estou com coluio nada eu só não concordo que daqui a pouco a gente tem que ver a espessura do papel gênico que tem que os meninos usar essa questão de comer A, B coisas que tem gordura não tem é questão do pai imagina agora daqui a pouco o parlamento vai nós não somos médicos nutricionistas nada vamos dizer o que uma criança tem que comer tem que não comer eu não posso concordar com isso e eu não estou amarrado em sistema nenhum é só me pesquisar que você vai ver Lucinha com todo carinho peraí daqui a pouco vamos dizer como é que se a malinha que vai levar a criança vai botar a corcunda aí tem que levar um outro tipo o caderno na mão daqui a pouco vão dizer que a professora não pode usar giz no quadro vai dar alergia peraí vamos parar de legislar com a liberdade que nós temos de sermos feliz eu consultei meus netinhos eu tenho três netinhos todos três netinhos são contra esse projeto um gosta de coxinha o outro a outra gosta de hambúrguer e a senhora está tirando o prazer do meu netinho não posso votar a favor pelo amor de Deus Lucinha você é muito querida você tem muita inteligência para fazer projetos muito melhores do que esse para com isso tá bom eu voto contra porque meus netinhos me disseram que não topam esse projeto eu vou votar com eles tá um beijo obrigado deputado Samuel deputada Renata Souza para declaração de voto logo em seguida deputado Rodrigo Amorim senhora presidenta só para deixar aqui toda a satisfação de estar dentro dessa assembleia legislativa com a deputada Lucinha que tem sido uma defensora importante da alimentação infantil de adolescentes que tem sido e pautado esta casa nesse tema de maneira tão fundamental então deputada Lucinha fica aqui com o nosso abraço e disposição de luta com vossa excelência entendendo que essa é uma pauta central e aí falar para o deputado Malafaia que infelizmente é isso mesmo o vovô e a vovó fazem as vontades das crianças mas os pais que se cuidem para prevenir doenças que vão sendo diagnosticadas muitas vezes não só na infância mas na adolescência e também quando se torna um adulto doenças provindas de não comidas porque a gente sequer pode chamar isso de comida mas são produtos alimentícios oferecidos nas cantinas da escola longe dos olhos dos pais e das mães então nesse sentido senhora presidenta temos aqui um observatório de alimentação escolar que diz o quanto que nossas crianças tem risco de morte e na verdade são associadas a essa lógica de produtos alimentícios ao ano no Brasil 57 mil crianças com mortes precoces no nosso país por contas de doenças como diabetes e hipertensão problemas renais obesidade e até câncer ou seja o que se preentendeu aqui o projeto apresentado pela deputada Lucinha é fazer um debate sobre saúde pública é muito menos um debate sobre o que vai comer ou o que não vai comer está fazendo um debate sobre a possibilidade de vida plena de crianças e adolescentes que passam horas nas escolas e que há sim o interesse obviamente econômico dessas grandes cantinas nesses colégios não há dúvida sobre isso mas é evidente que o que a gente está falando aqui é de prevenção de doenças importantes a obesidade infantil desafia as autoridades médicas desafia a paz e mães que olham para os seus filhos e os responsáveis enfim que olham para os seus filhos suas crianças e adolescentes e não conseguem fazer ali que ela tenha uma alimentação adequada quando ela chega na escola porque na escola não tem ninguém olhando de maneira concreta para que essa alimentação seja nutritiva e que faça sentido a saúde dessa criança e desse adolescente então senhora presidenta declarar o meu voto favorável lamentar infelizmente que a gente não conseguiu a aprovação aqui no estado como a deputada Lucinha falou foi aprovado na câmara dos vereadores e das vereadoras da cidade do Rio de Janeiro então a gente perde a oportunidade de pensar numa política pública de saúde e segurança alimentar para as nossas crianças e adolescentes um outro debate que eu estava tentando deputada Tia Ju porque vi que no encaminhamento vossa excelência havia pedido para que pudesse ver as imagens com relação à votação vossa excelência solicitou essas imagens mas eu fiquei preocupada porque naquele momento inclusive parte das assessorias estavam falando aqui no plenário que não estava havendo a transmissão ao vivo pelo youtube então é só uma questão de preocupação porque eu acho que de fato esta votação abriu um precedente importante nós no campo da esquerda sabemos que esse precedente não é qualquer precedente já que nós temos poucos instrumentos de trabalho porque somos minoria somos minoria da casa e sabemos que tem alguns instrumentos importantes e um deles é a verificação então que a gente possa que vossa excelência possa ver essas imagens que a gente possa ter aí a melhor transparência fundamental sobre todos os o rito parlamentar que é fundamental para que nenhum deputado ou deputada se sinta prejudicado no processo então muito obrigada deputada tia Ju e parabéns deputada Lucinha sigamos pela saúde das nossas crianças e adolescentes deputada Renato eu solicitei pode ter tido algum problema de transmissão mas aqui estava sendo gravado deputado Rodrigo Amorim eu pediria que as declarações de voto não se estendessem muito para que a gente possa eu consigo compreender a lógica da deputada autora do projeto que acredito ser algo que ela de fato defenda como uma pauta em prol dessa questão relacionada a obesidade das crianças da defesa de uma alimentação de saudável e tudo mais então legítima a autoria do projeto e o encaminhamento do projeto agora eu não posso deixar de me manifestar em primeiro lugar no que diz respeito a liberdade econômica a gente precisa criar uma cultura é algo que eu defendo da não interferência do Estado do poder legislativo na atividade econômica crucial para esse país para a geração de emprego para a arrecadação tributária essa Assembleia Legislativa precisa criar de uma vez por todas uma cultura de não infernizar a vida do empresário o dono de escola empresário empreendedor que monta o seu negócio que explora uma atividade que é legítima mas é uma atividade que requer toda a lógica de contato direto com as crianças no aspecto educacional o empresário tem uma carga tributária tem fiscalização e a que a gente não pode é atrapalhar muito a ajuda o político seja do executivo ou do legislativo que não atrapalhe a vida do empresário esse é o primeiro ponto de inflexão que eu quero fazer nessa tarde o segundo ponto é no que diz respeito a liberdade do indivíduo a gente tem defendido aqui não só a liberdade que tem sido ultrajada o tempo inteiro do parlamentar poder se manifestar na tribuna à luz da constituição federal a liberdade do indivíduo à luz da constituição federal poder dirigir a sua própria vida então eu não posso também ser favorável a um projeto que ao meu ver aflige afeta a liberdade do indivíduo e sobretudo deputado Fred Pacheco a liberdade das famílias eu tenho dois filhos em idade escolar e quem define o que os meus filhos vão comer sou eu a minha esposa é a minha família que define a vida dos meus filhos e não uma lei e não a vontade de uma vertente política e faço aqui a última ponderação que me não vou dizer que me espanta porque nada mais me espanta no que se refere a contradição a hipocrisia sobretudo da ala progressista nessa casa se insurgem contra a questão da alimentação dos tais alimentos ultraprocessados mas a bancada da droga ela não move uma palha ela não faz uma manifestação ela não faz uma fiscalização naquilo que a gente tem denunciado nesse parlamento e aí eu falo por exemplo ora, olha quanta contradição não se pode consumir alimentos ultraprocessados mas se pode consumir droga dentro de sala de aula se pode transformar a UERJ numa cracolândia eu estive lá com o deputado Alan Lopes faz 15 dias e a gente viu uma cracolândia instalada dentro da universidade do estado do Rio de Janeiro ora pode não pode comer fofura mas pode fumar maconha onde já se viu isso deputada então por conta dessas aberrações por conta dessa incongruência defendida pela bancada da droga que se insurge contra o fofura mas não se insurge contra a maconha o meu voto por óbvio não pode ser favorável então fica aqui o registro do meu voto contrário ao projeto em defesa da liberdade das famílias em defesa da liberdade das nossas crianças porque quem dá destino à vida dos meus filhos sou eu a minha esposa e a minha família a escola tem que ser uma escola emancipadora dar português matemática geografia e história sem doutrinação ideológica conteúdo preparando o jovem e a criança para o futuro mercado de trabalho e não se preocupar com que o jovem vai comer ou deixar de comer e aqui fica o apelo a gente tem que trabalhar para que o jovem a criança não use droga deputado a bancada da droga se cala com as denúncias que nós fizemos há consumo de droga nas escolas do estado do Rio de Janeiro nas universidades da escola do Rio de Janeiro o grande problema definitivamente não é o fofura a gente não pode por força de lei bem dizia aqui conversando com o deputado Pobel a gente aceita uma campanha para melhores hábitos alimentares sim a gente aceita qualquer tipo de programa do governo que afete as escolas estaduais as escolas públicas e as escolas privadas no sentido de conscientizar agora proibir não mais e faço mais uma vez o desafio a deputada índia revela aqui que muitos deputados da casa não fazem atividade física se alimentam mal assim como fica mais uma vez imagina se aprovássemos a lei aqui exigindo o exame toxicológico dos deputados nessa casa ia ter muito deputado que não passaria nesse exame e não poderia vir à sessão seja pelo alcoolismo seja pela pelo consumo de droga então a gente não pode definitivamente afetar a liberdade senhora presidente senhora presidenta muito brevemente eu queria que pediam pela ordem para anunciar que estão aqui jovens parlamentares juvenis da 13ª edição do parlamento juvenil eles estão aqui empenhados em ajudar e contribuir para a 14ª edição que já está no seu período final de inscrição e começa uma parte que é muito boa que dinâmica que fala das nossas escolas que é a parte das eleições então etapas de fato para eleger os próximos parlamentares pediria à presidência que se pudesse anunciar a presença deles e homenageá-los de estarem aqui parabéns aos alunos da 10ª edição do parlamento juvenil está à frente aí o nosso deputado Daniel Liberon parabéns sejam muito bem-vindos ao nosso parlamento sempre fiquem à vontade já comecem a se interar com essa casa próxima inscrita é a deputada Élica Takimoto obrigada presidenta eu queria primeiro falar como professora que sou e entendendo bem que o papel da escola como apontado aqui pelos deputados e deputadas que me antecederam é educar e educar exatamente para a gente ter um ser humano saudável que consiga refletir que consiga pensar que consiga atuar na sociedade e a gente sabe por várias vezes a dificuldade de você ensinar crianças e jovens que não estão bem alimentados então se a gente sabe que a gente precisa para ter um cérebro ativo uma boa alimentação eu acho que nada mais natural do que a própria escola ensinar os bons alimentos para o bom funcionamento do cérebro mas isso aqui é da minha vivência agora a outra parte de um outro lugar que eu também de que eu também vim que é da academia como pesquisadora que sou e como amante da ciência vindo desse campo eu acho que a gente o que eu vi aqui nesse painel muita gente votando não é muita gente votando na verdade contra a ciência e eu trago dados aqui a gente sabe já foi amplamente falado aqui de quem foi a favor do projeto da deputada Lucinha do consumo de ultraprocessados que está amplamente presente na alimentação das crianças e adolescentes no nosso estado contribuindo para a péssima saúde a questão de obesidade diabetes dentre outras doenças mas a questão eu gosto de trazer números porque o meu raciocínio é em cima sempre de dados então alimentos ultraprocessados são responsáveis por 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil e o pesquisador do observatório brasileiro de hábitos alimentares Eduardo Nilson publicou os resultados do estudo inédito que estima as mortes prematuras atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil e isso foi publicado numa revista internacional American Journal of Preventive Medicine não sei bem se a pronúncia é essa mas enfim aponta aqui que alimentos ultraprocessados são produtos e formulações industriais feitas com ingredientes extraídos de alimentos ou feitos em laboratórios e o quanto que isso faz mal para a nossa dieta também apontado em vários estudos que comer alimentos ultraprocessados aumenta significativamente o risco de câncer coloretal nos homens e pode levar a doenças cardíacas e morte precoce em homens e mulheres de acordo com novos estudos feitos em escala em grande escala com pessoas nos Estados Unidos e na Itália no periódico britânico DBMJ foi estimado também trago números que eu gosto de trabalhar em cima de números que em 2019 aproximadamente mais de 10% das mortes entre pessoas de 30 e 69 de anos ou seja 57 mil mortes foram causadas por consumo de alimentos ultraprocessados e esse número também corresponde a 21.8% das mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis preveníveis então se o consumo desses produtos fosse reduzido ao que a população consumia há uma década 21% dessas mortes seriam evitadas a gente está falando de uma redução entre 10 e 50% no consumo de ultraprocessados poderiam reduzir de 5.900 a 29.300 mortes por ano então eu trago aqui esses dados e quando eu vi o projeto da deputada Lucinha eu imaginei imediatamente que não fosse ter absolutamente ninguém contra que esses dados apontem exatamente a necessidade de políticas com múltiplos componentes e que promovam escolhas alimentares saudáveis reduzindo o consumo de ultraprocessáveis eu acho que a casa essa casa serve exatamente para isso e muito me admira ter ouvido aqui deputados que me antecederam falando que a gente não pode definir o que vai ou o que não vai comer ou o que a pessoa pode ou não pode fazer daí eu me pergunto o que o deputado está fazendo nessa casa de leis se aqui exatamente o propósito dessa casa é fazer leis ou seja estabelecer estabelecer exatamente o que a gente pode ou não pode fazer para o melhor funcionamento da sociedade é isso que eu queria pontuar deputado presidente muito obrigado deputado Luiz Paulo para declaração de voto logo em seguida deputado Fred Pacheco não sei o que é isso deputado Samuel senhora presidente senhoras senhores deputados para aliviar um pouco a tensão eu ouvi aqui em tom de brincadeira deputado dizer assim mas a deputada Lucinha o meu neto gosta de bala o outro de hambúrguer quer te trazer o prazer dos meus netos eu diria senhora presidente que o pai a mãe o avô ao avó que quer cuidar dos seus netos realmente enquanto esses netos não podem ter as suas escolhas deve escolher as suas alimentações a criança desde cedo e preferencialmente até os três anos de idade não deve comer nenhum açúcar começa a dar para a criança tomate abóbora machixe carne peixe tudo aquilo frutas verduras tudo aquilo que representa comida de verdade se você na sua complacência paterna materna ou de avô ou de avó desde cedo habitua as crianças a comer ultraprocessado e a criança não sabe o que é ultraprocessado você está induzindo as crianças mais tarde a ter algumas doenças e principalmente entre elas a diabetes que é uma das grandes mazelas hoje do mundo a diabetes é uma das grandes mazelas do mundo o projeto da deputada Lucinha tem altíssima qualidade altíssima qualidade eu costumo senhora presidente respeitar o voto de todos quem vota sim quem vota não eu já sofria o mesmo que a deputada Lucinha sofreu hoje eu já trouxe a pauta o projeto de lei criando a taxa ambiental em relação à exploração de petróleo para botar recursos no caixa que hoje está estropiado teve audiência pública passou nas comissões chegou na hora do plenário deputado Chico Machado puxou o voto contra eu fui derrotado e o projeto foi arquivo eu esperei mudar o ano já reapresentei o projeto eu sou persistente vamos ver se agora o governo vai rejeitá-lo que agora não tem mais um real da CEDAI mas uma questão deputada Lucinha me chamou atenção o o o governo tem um líder nessa casa que é o deputado doutor Serginho e tem aqui o presidente da CCJ que representa também o governo o governo jamais deixa os presidentes da CCJ e da comissão de orçamento serem de partidos de oposição que é o deputado Rodrigo Amorim é o presidente da CCJ tanto o deputado Rodrigo Amorim como o deputado doutor Serginho foram extremamente flexíveis nas suas interpretações tanto é que o deputado Amorim estaria até disposto a dar o parecer contrário às sete emendas não foi necessário porque ele era autor de uma e o deputado Rosenberg autor de seis e eles retiraram as emendas o doutor Serginho aceitou até a minha proposta de derrubada de 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 estou chamando atenção para isso senhora presidente porque e aí estou nominando as pessoas porque o deputado Jorge Felipe Neto chegou aqui em plenário falando em nome do presidente Rodrigo Bacelar e aí ele não especificou se era do presidente Rodrigo Bacelar ou do governador Rodrigo Bacelar acho estranho porque não é o deputado que simboliza a representação do governo nesta casa nem tão pouco do partido majoritário que é o PL vou até me certificar aqui no quadro novamente Jorge Felipe Neto é do Avante que é um partido minoritário dito isso senhora presidente nós tivemos na parte da manhã às 10 horas e 35 minutos uma reunião presidida pelo deputado Bacelar com as lideranças principalmente mas não só as de oposição e o deputado Alain Lopes estava presente assistiu deputada Marta Rocha deputado Flávio Serafini que ele conduziu com extremo bom senso e nem nesse tema não foi tocado esse tema sequer ventilado e se acordou alguns procedimentos para a votação de amanhã ora subitamente o deputado Jorge Felipe Neto aparece em plenário falando em nome do presidente e governador Rodrigo Bacelar estranho mas se for verdade eu não sei eu recomendo ao deputado presidente como mera sugestão que ele use outro canal porque este canal é um canal que não satisfaz aos parlamentares que estão na oposição nem a deputada Lucinha e nem a mim ainda mais diversos parlamentares afirmaram que receberam telefonemas pedindo para votar contra como este projeto decidisse a vida do governo quando o governo poderia politicamente com habilidade aprovar o projeto e vetá-lo e vetá-lo e depois não derrubar o veto então senhora presidente eu eu saio daqui hoje e vivi os dois extremos no dia de hoje quando acabou a reunião na sala do Bacelar com as lideranças e acabou às 12h30 aproximadamente eu saí animado e por quê? começa a ter colégio de líderes para se buscar entendimento naquilo que é possível e no que não for possível cada um faz a sua política vota como quiser e etc e isso evidentemente prestigia os partidos e prestigia os líderes então um projeto como esse se tivesse a relevância que passou a ter poderia passar por uma conversa preliminar mas o nome menos indicado seria do deputado que assumiu essa função por acaso ou não senhora presidente foi o mesmo parlamentar que derrotou em nome não sei de quem o projeto da deputada Lucinha que queria implantar a tarifa social da água então ou a base do governo está usando os canais inadequados ou a base do governo está errando na política porque se o projeto tinha esta importância por que que não chamou os líderes para conversar sobre ele vamos interromper um pouco aqui a sessão chamo os líderes mas não os telefonemas inclusive ajudam a dividir as bancadas trabalha-se na divisão observei aqui e para fazer autocrítica eu começo no meu partido dois membros do meu partido votaram contra o projeto da deputada Lucinha companheira do partido e vice-líder da bancada dois deputado Luiz Cláudio e o deputado Sérgio Fernandes no PDT o deputado Vitor Júnior votou contra o voto da deputada Marta Rocha mas chegou a votar mudou depois mas chegou a votar por que? porque seguramente alguém foi lá e disse assim vota sim como eu também virei um dos votos da bancada que eu consegui falar mas você está entendendo isto não é método de procedimento para construir para construir caminhos porque senão a gente vai sentar no colégio de líderes e dizer o seguinte estou aqui para discutir em nome próprio e os deputados da bancada vão votar como quiser e bem entender é isso que se deseja me parece que não porque vai ter um determinado momento que querendo ou não as lideranças também vão ter um papel até porque o líder é escolhido por todos o líder não é eleito por si próprio eu quando fui eleito líder da bancada eu falei para os cinco deputados naquele momento presente e dois deles estão aqui a deputada Lucinha e o deputado Munir você é líder até o momento que a bancada se reunir pedir uma reunião e colocar em votação e a maioria disser que não quer mais aquele líder acabou a liderança é assim a democracia é assim a democracia isso tanto vale para o líder como vale para os vice-líderes então eu só quero mostrar que o comportamento aqui de hoje não ajuda a construir nada ajuda a solapar a confiança solapar a relação entre os próprios companheiros ajudar a polêmica e dificultar a construção de futuro muito obrigado próximo inscrito deputado para a declaração de voto deputado Fred Pacheco eu só queria alertar todos que nós já estamos quase entrando no horário regimental de encerramento deputado deputado Fred Pacheco obrigado presidente boa tarde a todos e prometo ser breve eu só quero dizer que também me preocupa a condução deste tema da forma que foi conduzido o processo mas eu queria de maneira muito respeitosa dizer que respeito muito a iniciativa da deputada Lucinha ela sabe do meu respeito ao mandato dela a experiência dela digo isso com todo meu carinho e também ao nobre professor deputado Luiz Paulo me preocupou um pouco em uma das falas e também vi uma deputada inclusive tirando uma foto do momento da votação e ali estava meu nome votando contrário ao projeto da deputada Lucinha mas eu quero registrar que eu fiz isso com muita consciência deputada porque eu com muito respeito divirjo da opinião da deputada mas não por não me preocupar com a saúde das crianças de maneira nenhuma eu sou pai de uma menina de 12 anos que frequenta escola e que também faz lanche nas cantinas que ali se servem desses ultraprocessados e o que eu digo a minha filha por exemplo não bebe coca-cola a minha filha leva lanche da escola a minha filha ela evita comer com a dificuldade que nós temos hoje de tantas demandas ofertas aliás mas ela evita porque recebeu em casa a educação necessária para saber aquilo que faz bem ou que faz mal e eu então ratifico o que o nosso deputado Rodrigo Amorim disse eu acredito que esta educação precisa vir de casa portanto acho que é ferir a liberdade do estabelecimento de colocar os alimentos para que possam ser vendidos porque eu também acho que precisa haver um equilíbrio nem tanto ao céu nem tanto à terra porque retirar todos e da forma que está apresentado no projeto da deputada Lucinha que se nós tivéssemos a oportunidade de discutir eu ia propor talvez algumas mudanças mas não tivemos acho que é um exagero acho que foi demais por exemplo como um deputado citou tirar o pão de queijo não dá para tirar o pão de queijo o pão de queijo tem que estar ali não dá para tirar o iogurte acho que a gente pode falar daquilo que talvez seja muito muito danoso mas algumas questões precisam ser revistas por isso que acho que a educação precisa vir de casa então só para reforçar presidente que eu votei com muita consciência que ninguém vai ferir aquilo que eu acredito mas com muito respeito mais uma vez a intenção acho que a intenção é absolutamente meritória ela é nobre e a gente precisa sim cuidar da saúde das crianças e o fato de ter votado não não significa e não pode ser como uma das deputadas que falou aqui quando tirou uma foto dizendo que aqueles que votaram votaram errado e não se preocupam com a saúde das crianças não eu sou pai de uma criança e se há alguma coisa que eu me preocupo é com a saúde da minha filha que graças a Deus tem com toda dificuldade com toda a dificuldade da sua pré-adolescência nós estamos conseguindo fazer com que ela siga um bom caminho então muito obrigado e sigamos em frente com a democracia que esta casa nos propõe muito obrigado deputado Alain Lopes logo em seguida deputada Carla Machado senhora presidente queria dizer aqui que talvez da grande maioria dos deputados aqui eu possa me posicionar com muita convicção porque não estava aqui na primeira discussão do projeto haja vista que o projeto é de 2021 portanto se estivesse declararia o mesmo posicionamento que farei hoje entendo que o projeto da deputada Lucinha tem uma boa intenção mas também entendo e votaria favorável se ele fosse um projeto de conscientização eu acho que é meritório conscientizar as crianças sobre a questão dos ultraprocessados até os adultos também vale dizer que esses produtos não fazem mal só para crianças fazem mal para adultos também mas um outro ponto que eu queria destacar aqui é que a impressão que a gente tem quando está discutindo o projeto é que a escola está empurrando goela abaixo nas crianças esses tipos de produtos e não é isso que nós estamos discutindo o que a gente está discutindo é se ele pode ser comercializado na cantina ou não portanto ninguém é obrigado a consumir esse produto nenhuma criança está sendo obrigada a consumir esse produto eu como pai eu oriento a minha filha ao que ela deve melhor comer se nós formos entrar nessa seara o que vai acontecer a gente vai ter que proibir daqui a pouco as crianças de frequentarem o McDonald's por exemplo de ir ao cinema e comer um pão de queijo porque todo mundo vai ao cinema ou compra pipoca compra pão de queijo e digo mais imagine se um deputado propor a essa casa que no dia de Cosme e Damião não se dê mais doce afinal de contas quais são os doces que se dão no dia de Cosme e Damião nos saquinhos eu não sei se os deputados que aqui vieram fazendo a defesa né dos da bala do pirulito da coxinha eu não sei qual seria o posicionamento deles se algum deputado propôsse um projeto pra proibir de dar doce no dia de Cosme e Damião é uma boa reflexão e por outro lado eu sou um defensor das liberdades individuais sou um defensor da liberdade econômica acho que inclusive como disse alguns aqui disseram né que não há interesse das pequenas escolas assim das grandes instituições que lucram muito com isso eu acho que é o contrário eu acho que é aquela escola de bairro né aquela escola do município pequeno que às vezes complementa o faturamento com a cantina a gente viu na pandemia a dificuldade que passaram as escolas muitas fecharam não aguentaram e a gente sabe que a cantina é um complemento de renda portanto eu sou contrário à imposição mas sou favorável à conscientização como eu não estava aqui na primeira discussão me sinto muito à vontade para dizer que se estivesse estaria discutindo a conscientização e nunca a imposição porque a imposição nunca é bom em nenhuma situação muito obrigado senhora presidente e também aproveito para finalizar dizendo que se alguém falou em nome de outrem aqui eu não sou essa pessoa eu estou declarando meu voto por convicção obrigado presidente deputada Carla Machado presidente da Tia Ju os poucos colegas que ainda se encontram aqui no plenário né deputada Carla Machado me perdoe só dois minutinhos só para anunciar aqui a presença do vereador Carlão de São José de Ubar seja bem-vindo desculpa deputada Carla pode na verdade pode iniciar a sua fala do começo mesmo que eu interrompi por gentileza pois é Tia Ju eu apesar de estar antiga na política eu estou estreando nesse parlamento e eu vou confessar uma coisa senhora eu tenho ficado muito decepcionada e desapontada com o nível das discussões que estão existindo aqui com desrespeito de colega para colega porque são 70 deputados eleitos pela população e muitas vezes eu vejo a bancada governista a bancada de direita se referia a nossa bancada a bancada de esquerda porque a gente vive numa democracia e cada um faz as suas escolhas de forma desrespeitosa eu estou na política há muito tempo e eu não aceito dizer que eu sou da turma da droga ou qualquer outra coisa eu tenho um nome a zelar e como eu tenho vários colegas tem também seria difícil dizer que tem do lado da direita de repente uma quadrilha que usurpa os cofres públicos mas a gente cabe a gente ter o ônus da prova e não de certa forma estarmos amparados pela imunidade parlamentar a senhora como vice-líder dessa casa vice-presidente dessa casa a mulher sensível eu acho que a senhora poderia conversar a respeito disso porque é uma situação que fica insustentável para a gente que preza pelo nosso nome que estamos aqui trabalhando em favor de um povo que fomos escolhidos pelo povo estarmos ouvindo determinadas coisas fugindo até do assunto inicial que se temos que nós temos em pauta eu quero aqui cumprimentar a deputada Lucinha pela pelo brilhante projeto eu entendo que deputada aqueles que tanto farão da moral dos bons costumes de repente está aí uma oportunidade de mudar algumas práticas alguns maus hábitos e começando pela escola onde a criança fica apenas meio turno um turno integral porque muitas vezes a criança que vai para a escola mesmo as escolas particulares elas não têm um recurso para gastar comer e andar e muitas vezes tem um colega que é mais abastado que vai lá e compra vários biscoitos várias balas vários chicletes e tem aquele ditado que a gente come com os olhos muitas vezes está ali vê aquele produto aquilo encanta existe toda propaganda toda publicidade também em torno dos produtos então eu vejo que seria uma situação que não faria mal por pouco tempo aqueles que gostam de comer hambúrguer aqueles que gostam de degustar um chocolate que todos nós gostamos não é assim hipocrisia mas mesmo sabendo que tanto mal nos faz está na hora de mudarmos nossos hábitos e a escola como é um espaço para educação eu acho que não mataria nenhuma criança que se não tivesse uma cantina ali vendendo produtos que não irão contribuir para a saúde dela tendo em vista que a mortalidade infantil é imensa em decorrente de vários maus hábitos principalmente o hábito alimentar eu acho que esse projeto da senhora se fosse aprovado hoje ajudaria e muito não a curto prazo a médio e longo prazo para que hábitos melhores fossem adotados nas escolas que é o espaço da educação e evitaria que nós tivéssemos adultos doentes com relação aqui a questão das drogas tão falado às vezes no intuito de denegrir a imagem do grupo de esquerda de deputados respeitados do grupo de esquerda eu acho que a gente deveria ver esses dependentes químicos como irmãos que precisam de dar ajuda de cada um de nós e de programas que pudessem recuperá-los ao invés de falar daqueles dependentes químicos como se eles fossem estivessem à margem da sociedade que basta ter olhos para enxergar a gente vê aí o grande número de dependentes químicos que temos em toda a sociedade infelizmente a gente vê muitas vezes políticos usando do microfone para atacar mas o que precisa é usar do microfone para dignificar essa classe que gosta de trabalhar e que precisa de mais atenção e que não teve a mesma oportunidade que talvez muitos que aqui estão tenham tido de uma família que vive em equilíbrio de uma família que não passe pela fome uma família que não seja vítima desses vícios que realmente maculam magoam maltratam as famílias brasileiras as famílias de todo o mundo então eu espero que realmente esse seja um espaço de luta pelo próximo seja um espaço que estejamos voltados para o bem comum que seja um espaço respeitoso porque eu te ajuro as pessoas que assistem até ver alergem não acham bonito isso não isso está parecendo um ringue então eu acho que cada um de nós tem que se fazer por merecer se dar o respeito e ter respeito do outro porque nós estamos aqui representando a população fluminense muito obrigada próximo para a declaração de voto é o deputado Felipe Pobel obrigado presidente presidente antes de declarar meu voto eu queria que saia em defesa mesmo não sendo advogado dele do presidente da Assembleia Legislativa deputado Rodrigo Barcelá assim como eu a deputada índia o Tiago o Alan que estava aqui entre outros nós votamos por convicção eu não recebi nenhuma ligação não recebi nenhuma mensagem nem do governador não recebi ordem do deputado Jorge Felipe Neto muito bem muito menos fui induzido pelo deputado Jorge Felipe Neto eu votei por intuição e digo isso falando de quando esse projeto veio a pauta a primeira vez em 2021 nós tivemos o mesmo debate caloroso aqui eu mantive meu posicionamento sendo contrário sendo contrário por N motivos a começar pela hipocrisia da esquerda a esquerda é essa que acabou de falar em drogas eu vou falar em drogas então eles tanto defendem a liberação das drogas tanto defendem a liberação das drogas foram aqui contrários à presença da polícia nas escolas diante esses diversos ataques que estavam acontecendo Brasil afora essa mesma esquerda que defende que uma criança tem discernimento para definir o sexo ou melhor eles defendem que a criança nasce sem sexo que ela vai definir o que ela quer ser se ela quer tomar hormônio ou não será que um biscoito uma bala é mais prejudicial do que o hormônio deputada índia que vai mudar o sexo dessa criança e eles defendem que a criança possa definir se ela quer ser o que ela quer ser se ela quer tomar hormônio se ela quer mudar de sexo essa mesma esquerda que tratam esses vagabundos entorpecidos que vão para as ruas assaltar para manter o seu vício que é tratar como vítima da sociedade nós tivemos diversos casos de pessoas morrendo esfaqueadas por esses viciados que estão roubando o deputado Márcio Galberto para manter o vício e eles querem tratar como vítimas da sociedade coitadinhos nós temos que ter recolhimento compulsório dessas pessoas dessas pessoas não desses zumbis que estão lhe roubando o celular roubando mulheres matando tirando vidas para comprar drogas e aí vem para cá falar da qualidade da merenda sou sim a favor sou a favor de um programa uma campanha educacional vamos fazer campanha nas escolas vamos fazer campanhas não obrigar não definir a deputada que me antecedeu falou que a escola é lugar de educação não quem educa são os pais escola é local de ensinamento ensinamento educação vem de casa educação vem de casa então presidente fica aqui a minha explanação e me remetendo a 2021 que nós tivemos o mesmo debate o mesmo embate e o meu posicionamento se manteve se manteve contrário a esse projeto que eu não vejo benefício nenhum nós temos tanta coisa importante para discutir nesse momento no estado do Rio de Janeiro que não é a bala não é a coxinha não é a pele não é a pipoca não é que vai vir para cá ser matéria de tomar esse tempo todo de briga no parlamento para definir se vai aprovar a proibição ou não deputado Márcio Galberto então presidente fica a minha declaração de voto o meu repúdio àqueles que defendem a liberação das drogas que defendem a mudança de sexo de criança que defendem banheiro unissex entre outras aberrações que eles defendem muito obrigado presidente presidente só um minuto aqui roubando um pouquinho do seu tempo queria registrar a presença do meu grande amigo meu nobre deputado Daniel Freitas deputado federal de Santa Catarina autor da PEC do BNDES relator da PEC do auxílio emergencial que vem desempenhando um trabalho incrível defendendo as nossas pautas e propondo muita coisa então é um prazer ter você aqui deputado Daniel Freitas seja bem vindo a casa é sua se eu estou aqui hoje eu agradeço a você que me inspirou bastante e me deu muita força para estar aqui e é isso e a gente tem uma pauta muito legal que é a tecnologia tem mais de três projetos aprovados muito bom extremamente importantes para a área de tecnologia e educação muito obrigado pela presença deputado está feito aqui meu registro obrigado presidente seja muito bem vindo deputado Márcio Galberto eu só pediria você se inscreveu para declarar voto e a deputada Lucinha também está inscrita para que houvesse uma brevidade na declaração por gentileza eu gostaria de agradecer senhora presidente serei breve mas mesmo tendo sido muito contemplado pelo que foi dito pelo deputado Alain Lopes pelo deputado Paul Bell que foram aqueles que eu consegui ouvir o discurso nessa mesma pegada eu gostaria de afirmar que ninguém em sã consciência pode ir contrariamente a que uma criança se alimente bem eu sou da época da moela na escola do feijão com arroz do fubá enfim eu comia de tudo mas porque eu fui educado assim por minha família a questão aqui hoje o debate principal ainda que outros tenham feito apontamentos diferentes e nós precisamos respeitar porque cada parlamentar tem todo o direito de debater como bem entender é uma prerrogativa do parlamento mas o que nós é fomos contrários é que o estado obrigue a criança a se alimentar de aqui de acordo como o estado acredita que isso deva ser feito hoje é alimentação amanhã é sexualidade no outro dia o estado vai dizer que as crianças e adolescentes devem ser favoráveis ao aborto no outro dia o estado vai obrigar essas mesmas crianças e jovens a serem favoráveis a liberalização e descriminalização das drogas e por aí vai o estado já avançou demais para dentro das nossas famílias a questão é só esta e por isso que eu concordo com o deputado Alain quando ele sugerindo apenas fazendo uma sugestão e jamais querendo se meter no mandato de nenhum deputado ele apenas fez uma sugestão que me pareceu muito prudente muito sábia de transformar quem sabe a deputada responsável por este projeto não transforma no novo projeto de um grande programa de conscientização alimentar ou nutricional ou reeducação alimentar o que quer que seja eu acho aí sim que nenhum deputado nenhum dos 70 deputados desta assembleia será contrário a isso a questão pelo menos que eu compreendi tanto minha quanto de muitos é na imposição estatal isso que me pareceu agressivo para este caso específico ainda que eu acredite também no mesmo nível que a deputada que fez o projeto tinha a melhor das intenções estou sendo muito sincero acredito mas a questão principal é a imposição então sendo assim eu quero deixar consignado que não sou o contrário a que uma criança se alimenta bem meu filho de dois anos come giló come abobrinha come carne ele come de tudo para ficar só no de dois anos porque nós temos um trabalho todo o esforço de educá-lo de forma correta no aspecto alimentar não é fácil as tentações são muitas mas cabe a família né primariamente fazer esta educação esta boa orientação então é só isso tá muito obrigado deputada a próxima declaração de voto deputada Lucinha obrigada tia Ju né mais uma vez quero dizer que o nosso trato sempre foi um trato muito cordial e continuo com a minha convicção que a sua posição foi equivocada só o tempo irá demonstrar aqui no parlamento no dia a dia em que momento as pessoas vão pedir verificação de corre em determinadas matérias mas eu queria aproveitar agradecer as pessoas que votaram favoravelmente o projeto dizer mais uma vez que tenho convicção que esse projeto aqui é um projeto importantíssimo só que infelizmente a maioria aqui da casa votou contra e quando vota contra está votando contra as nossas crianças porque quando fala de alimentação saudável é muito muito as crianças precisam de alimentação saudável mas de que forma alimentação saudável é aquilo que é vendido nas cantinas das escolas particulares que é bala biscoito chocolate é isso que é alimentação saudável claro que não e nós estamos vivenciando cada dia mais obesidade nas nossas crianças devido a questão da alimentação não ser adequada não ser uma alimentação saudável e esse projeto a prioridade é a criança é o adolescente criar hábitos saudáveis através da escola a escola não vendendo esse tipo de besteira para as crianças de pirulito bala chocolate isso daria oportunidade das crianças começarem a desenvolver um raciocínio mais lógico através da própria escola a conscientização que tanto o deputado colocou aqui ela se daria a partir do momento que não tivesse mais esse tipo de alimento nas cantinas que é o próprio corpo de professores educadores e eu trabalhar essa consciência não tem mais esses produtos nas cantinas porque isso faz mal para a saúde isso causa cárie dentária excesso de açúcar problemas intestinais principalmente a questão obesidade iríamos trabalhar em conjunto com o corpo de professores a importância da alimentação saudável infelizmente aqui nessa casa nem sempre o bom senso e aquilo que é melhor para a sociedade é votado nós votamos matérias aqui que são verdadeiras aberrações eu tenho minha consciência tranquila eu nunca votei aqui incentivo fiscal para beneficiar determinados setores que não correspondem com a realidade que não trazem nenhum benefício para aquele incentivo que foi dado que não priorizou o aumento da arrecadação porque a arrecadação diminuiu através do incentivo o trabalho também deixou de existir porque a contrapartida não existe então já vi verdadeiras aberrações aqui nessa casa e muitas delas a maioria dessas matérias eu sempre voto contra não sou da base do governo não faço parte da base não estou no primeiro mandato estou no quarto mandato de deputado estadual aqui nessa casa passei quatro mandatos como vereadora da cidade então tenho consciência plena dos meus atos e tudo aquilo que eu proponho ao parlamento sempre é em benefício da população talvez seja por isso que meus projetos são tão polêmicos porque cria dentro do segmento aqui do parlamento a necessidade de discutir o tema e se posicionar só que infelizmente nesse tema o que eu observei e outros deputados também observaram é o poder econômico ninguém estava preocupado aqui discutir a questão do pirulito do chocolate da bala do hambúrguer do xisburgu do nugget não estava preocupado discutir a perda de receita das escolas particulares com o fechamento da cantina ou se a cantina iria funcionar com outro tipo de alimentação que fosse oferecido para as nossas crianças então aqui imperou sim imperou infelizmente o poder econômico mas pode ter certeza que ano que vem vou estar reapresentando esse projeto vou representar esse projeto pegar a cópia do projeto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que depois de muita discussão e debate conseguiram aprovar lá teve nutricionista de debater não teve aqui também teve na audiência pública tia Ju vossa excelência chegou a participar de uma que tinha nutricionista que tinha psicólogo que tinham pessoas que estavam interessadas a discutir o tema tinha professores e nós chegamos ao bom senso e apresentar um projeto para acabar com os alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e nas escolas privadas mas infelizmente não foi possível sai daqui chateada sim mas amanhã é outro dia eu costumo dizer para o deputado Ospaulo que nós já estamos nessa jornada há muito tempo juntos nada melhor do que um dia após o outro amanhã é dia de votação de cinco mensagens do governador que teve o primeiro semestre inteiro deputado Léo Veira primeiro semestre inteiro para apresentar as suas mensagens de interesse e está apresentando na última semana antes do recesso na última semana cinco projetos polêmicos um deles é para acabar com o projeto Supera Rio que é aquele que beneficia 65 mil famílias o outro é para acabar com o projeto do combate à pobreza e outros projetos que estarão na pauta de amanhã então eu estarei aqui exercendo a minha função não vou sair perto do microfone para não dizer pedir verificação depois da votação não vou estar ao lado do microfone em todas as votações amanhã de todos os projetos do governo que vierem à pauta eu vou pedir verificação nominal que eu quero que cada um assuma a responsabilidade para si de na hora de votar saber em quem está votando porque ontem teve o colégio de líderes se discutiu se debateu tentou chegar no consenso só que o consenso de ontem hoje não prevaleceu aqui nessa casa faltou consenso por parte do próprio governo agora se amanhã é outro dia amanhã estaria aqui como hoje estava aqui às 10 horas da manhã na audiência pública para estar até do navio o graneiro que estava que estava está até hoje está até hoje empacado lá na agora não está mais na Baía de Sepitiba está na Baía da Ilha Grande que saiu do canal do Porto de Itaguaí acabou encalhando então ontem estávamos aqui hoje de manhã discutindo esse assunto o deputado Léo Vieira diga-se de passagem ligou para mim avisando que estava com problema que não daria para chegar mas eu fiquei aqui do início no meio até o final da audiência pública participou eu e deputado Luiz Paulo depois ficou eu a defensoria pública e todos os outros órgãos e depois eu participei aqui no plenário eu sou uma deputada presente no parlamento então amanhã vou estar aqui exercendo o meu direito de deputado estadual está certo de pedir verificação em todas as matérias do governo e todas aquelas matérias que não forem de acordo com o meu pensamento ele votar contrária deputado Léo Léo Vieira deputada Dani com a questão de ordem o deputado Léo vai fazer pedir uma questão deputado Léo vai é breve porque eu estou inscrita no expediente final eu imagino que a senhora não conseguirá passar para o expediente final mas eu preciso falar e eu estou avisando aqui aos parlamentares dessa casa que hoje dia 28 de julho eu vou usar a tribuna independentemente de qualquer coisa que para mim tirar dessa tribuna vai ser preciso chamar a polícia parlamentar deputado Léo boa noite deputada querida amiga baiana tia Ju a todos os parlamentares presentes que estão nos assistindo vem aqui nesse microfone apenas para registrar aqui a presença de dois amigos irmãos um aqui morador de São Pedro da Aldeia meu querido Anderson Novaes o outro irmão querido amigo André Novaes que vem de Salvador que nos visita hoje juntamente com o seu filho Miguel quero aqui agradecer a presença dos dois sinta-se em casa essa casa é do povo e a casa de vocês também queria tia Ju obrigado nada mais havendo pela ordem tia Ju não deputado eu vou encerrar aqui e vou chamar aqui o restante do tempo que a gente tem regimental eu só preciso encerrar a sessão nada mais havendo a tratar na sessão antes porém de encerrá-la anunciar os presentes que os dois projetos o 5346 563 que não foi possível ser cantado aqui em pauta retornará na pauta de amanhã nada mais havendo a tratar na hora do dia ainda resta 30 20 12 minutos do tempo regimental para o expediente final passa-se ao expediente final e o deputado Luiz Paulo escrito não está presente a oradora deputada Dani Balbo pediria deputado Dani Balbo que fizesse uso da tribuna do tempo regimental que resta e ainda se puder consignar com a deputada Renata Souza porque eu preciso encerrar às 18h30 muito obrigada presidenta obrigada aos nobres colegas aqui da tribuna vou tentar ser breve deputada Renata Souza para dividir o tempo com vossa excelência hoje é dia 28 de junho dia do orgulho de ser pessoa LGBTQIA+, dia internacional de lembrança da memória daquelas e daqueles que marcharam para que nós pudéssemos existir hoje portanto é dia de celebrar quem somos o que conquistamos e nossa trajetória até aqui o orgulho que falamos não é o da arrogância é o da aceitação tentam nos mudar nos constranger desde o dia que nascemos buscam nos encaixar em regras e convenções sobre as quais nunca fomos consultados a sociedade a sociedade capitalista nos move a ter vergonha do nosso amor e por conta disso muitos passam uma vida inteira privados da felicidade de amar e ser amados pelas convenções morais desta mesma sociedade capitalista convenções que só servem para enquadrar dividir e recalcar a diversidade inerente ao conjunto da classe trabalhadora assim costumes como dizem não são a única forma pelas quais eles nos atacam não os padrões estabelecidos para ranquear e valorar as pessoas de acordo com os interesses de quem controla o sistema esse sistema de valorização daquilo que não deveria jamais ser metrificado a força integral e integradora do que é fundamentalmente humano pessoas LGBTQIA+, sofrem com as violências desde que nascem segundo a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil 2016 a LGBTQIA+, fobia é uma das principais causas de evasão escolar da população LGBTQIA+, cerca de 27% das pessoas que auto se declaram LGBTQIA+, afirmaram ter sofrido agressão nas escolas e 73% foram alvos de xingamentos em razão de sua orientação sexual ou manifestação da sua identidade de gênero A Associação brasileira de gays lésbicas e transgêneros aponta que 25% das pessoas trans sofreram violência física dentro do ambiente escolar e 44% desses nunca sequer informou a instituição Ainda de acordo com o estudo da comissão de diversidade sexual da OAB cerca de 80% da população trans sofre com evasão escolar O ciclo de exclusão pela qual passa a população LGBTQIA+, principalmente a população transexual no Brasil se inicia como resto aprovado nos ambientes que deveriam prestar acolhimento à escola à família os templos religiosos um ciclo que nos joga para longe das universidades e nos empurra para os piores empregos para as piores posições no mercado de trabalho nos afasta do mercado de trabalho formal Assim pessoas LGBTQIA+, enfrentam enorme resistência neste mercado de trabalho formal A pesquisa Diversidade e Inclusão realizada pela consultoria global Great Place to Work aponta que 8% das lideranças de empresas somente são LGBTQIA+. Portanto, essa exclusão como nós podemos constatar afeta sobretudo aquelas e aqueles que mais precisam do ingresso no mercado de trabalho formal e afeta mais ainda pessoas transexuais e travestis Cerca de 90% das pessoas que se autodeclaram transexuais e travestis estão em situação de prostituição compulsória porque declaram que não gostariam de ingressar no mercado da venda dos seus corpos o mercado da venda do sexo mas não lhes resta outra alternativa a não ser fazê-lo o acesso à saúde outro ponto que eu queria destacar direito tão essencial primário constitucionalmente garantido e portanto dever do Estado também nos é interditado pessoas trans convivem com dificuldade em relação ao processo transexualizador que ainda não atende as determinações estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina se baseando na já superada CID-10 da OMS induzindo pois diversos processos e exames equivocados que oprimem e dificultam nosso acesso a direitos além disso levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que justificativas negacionistas e desinformativas são a base de diversos projetos de lei que se espalham Brasil afora buscando proibir cirurgias de redesignação sexual e tratamentos hormonais para pessoas transexuais maiores de idade por fim nos matam somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA mais no mundo o número de pessoas LGBTQIA mais assassinadas no Brasil em 2022 para que nós ponhamos um caso em tela mantém o Brasil no topo mundial dentre aqueles países que realizam pesquisas sobre esse tipo de violência foram 242 homicídios uma morte a cada 34 horas além de 14 suicídios levantamento realizado pelo grupo gay da Bahia o dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras ainda realizado pela associação nacional de transexuais e travestis aponta que pelo 14º ano consecutivo o Brasil foi o país que mais matou com requintes de crueldade transexuais e travestis no mundo só em 2022 foram 131 pessoas trans assassinadas dentre essas 130 mulheres transexuais a maioria esmagadora mulheres negras transexuais na base de toda essa teia de opressão violência e exclusão aquela imposição de culpa de vergonha criminalização pelo simples fato de ser quem somos de amar quem amamos é para combater essa cadeia nefasta que nós pintamos com as cores do arco-íris hoje aqui o parlamento fluminense e nos pintamos com elas vamos tomando as ruas com orgulho de ser quem somos de amar quem amamos e de ocupar os espaços que ocupamos e dos quais nós não sairemos sem arrancar deles vitórias como é o caso do parlamento das universidades dos escritórios de advocacia não adianta tentarem negar o amor não adianta tentarem negar a nossa identidade a transição da vergonha ao orgulho passa pela aceitação de nós mesmos talvez um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa LGBTQIA+. o dia do orgulho é um dia de celebração de luta eu sou Daniele Balbi tenho 34 anos tenho orgulho de ser uma mulher preta trans e comunista tenho orgulho de ter recebido a confiança e a responsabilidade de mais de 65 mil fluminenses para chegar aqui ocupar esta tribuna e falar para aquelas e aqueles que nos querem longe daqui que nós não arredaremos o pé dessa casa sem garantir cidadania plena para a população LGBTQIA+. Dizer assim para encerrar que o amor já venceu o ódio que a vergonha que eles querem nos imputar não tem mais espaço nos nossos corpos e nas nossas expressões viva o amor viva o orgulho de amar de ser amada viva a diversidade da classe trabalhadora e a lei para quem quer espalhar ódio violência e preconceitos as leis que garantirão o cobertor da assistência social por anos negados a população LGBTQIA+, sairão dessa casa e nós não retrocederemos nós marcamos história aqui para garantir que o estado do Rio de Janeiro seja um estado que produza proteção para mulheres lésbicas homens homossexuais pessoas bissexuais transexuais travestis LGBTQIA+, é orgulho e LGBTQIA+, fobia não é opinião é crime e não vamos tolerar jamais nenhuma forma de ofensa violência e qualquer tentativa de retirada de direitos nós estamos aqui e aqui nós nos sustentaremos portanto para encerrar queria dirigir essa mensagem diretamente à população LGBTQIA+, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil orgulhem-se orgulhem-nos da nossa trajetória de luta hoje é o dia de celebrar as nossas vidas coletivamente obrigada presidenta ainda restando um tempo regimental a próxima escrita deputada Renata Souza diria a brevidade mas permitindo o uso do tempo regimental muito obrigada senhora presidenta tenho certeza que vossa excelência é sensível à pauta da população LGBTQIA+, inclusive vossa excelência já pôde participar aqui de diferentes debates conosco com relação à vida da população LGBTQIA+, então eu fico muito feliz de estar nessa casa com Dani Balbi essa mulher preta trans que constrói a possibilidade da existência dessa população tão vulnerabilizada tão hostilizada tão violentada tão criminalizada então hoje no dia internacional do orgulho LGBTQIA+, fazer a nossa homenagem mas também entender que dentro dessa casa legislativa a população LGBTQIA+, é bem-vinda e não só para ficar aqui olhando os projetos de lei serem aprovados mas que estejam aqui enquanto representantes do povo do estado do Rio de Janeiro é por isso que eu fico muito feliz deputada Dani Balbi de ter apresentado vários projetos com relação à empregabilidade trans com relação ao reconhecimento da identidade de gênero com relação a projetos que fazem sentido para essa população em especial quando temos muitas políticas públicas que não veem as especificidades então especificidade com relação por exemplo aos homens trans que engravidam que parem então a gente precisa também ter toda uma política pública que resguarde a possibilidade e os direitos dos homens trans e entendendo também que quando falamos de LGBTQIA+, e de orgulho é o orgulho de amar quem quiser amar nós não podemos fazer com que o amor tenha amarras então eu fico muito feliz de amar minha amiga Dani Balbi que constrói com a gente aqui a possibilidade da população LGBTQIA+, ter uma representante tão comprometida e tão importante como a querida Dani Balbi sigamos orgulho LGBTQIA+, sigamos também na luta dentro dos parlamentos muito obrigada senhora presidenta não havendo mais tempo regimental declaro encerrada a presente sessão e aí e aí